do posto de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação do modal ferroviário na região metropolitana de Belo Horizonte. A presidência designa a deputada Marília Campos como relatora da visita realizada no dia 16 de agosto de 2018, nos bairros Belvedere e Horto. Designa ainda o deputado Glaicon Franco como relator da visita realizada no dia 13 de agosto de 2018, no município de Conselheiro Lafayette. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por essa Casa que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. A presidência agradece a presença e convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Murilo de Campos Valadares, secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas e diretor-presidente de Planejamento e Monitoramento da Metrominas. Doutor Cássio Roberto dos Santos Andrade, procurador do Estado, representando Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral do Estado. Adão Guimarães e Silva, analista técnico, representando Miguel da Silva Marques, superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Nilson Tadeu Ramos Nunes, professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotécnica da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. Antônio Augusto Moreira de Farias, conselheiro da ONG TREM. Queria também registrar a presença do procurador Valmir Peixoto Costa, que está conosco. Obrigado, excelência, pela sua presença aqui na comissão. Queria registrar também a presença do Aloysio Soares Lopes, assessor, representando Flávio Mourão Parreira do Amaral, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eu queria, inicialmente, também a presença de Ricardo Soares, da Nipom Steel Usiminas, acompanhando essa audiência também da comissão extraordinária para a Ferrovias. Nós temos uma reunião importante hoje, tratando da região metropolitana. Na semana, há duas semanas, aprovamos um requerimento solicitando a MRS. Em 2013, a MRS fez um acordo com o governo do Estado de Minas Gerais para que fosse feito um estudo do ferro-anel da região metropolitana. Então, nós estamos aguardando o envio, a resposta da MRS, para que tenhamos esse dado, que é um dado importante também para os trabalhos desta comissão. Queria também dizer a todos, nós vamos iniciar os trabalhos, as falas, mas deverá chegar o procurador da Assembleia Legislativa, Sua Excelência, o presidente Adal Clever Lopes, decidiu ingressar com uma notificação judicial em relação à questão das concessões ferroviárias. Então, doutor Castro, a Assembleia Legislativa entra na LIDE também, juntamente com a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, especialmente a Assembleia, em nome do povo de Minas Gerais. Então, deveremos ter o procurador da Assembleia, proximamente nessa reunião, para que ele possa, então, anunciar essa peça apresentada pela Assembleia Legislativa, notificando judicialmente o governo federal em relação à concessão, pedindo explicações. Eu passo a palavra à deputada Marília Campos, que, juntamente com a deputada Ione Pinheiro, são autoras do requerimento que possibilitou essa audiência pública. Cumprimentar o deputado João Leite, que preside essa comissão, todos os nossos convidados, que fazem parte dessa mesa de debate, cumprimentar todos que estão presentes na audiência, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu acabo aqui, deputado João Leite, receber um documento feito pelo professor Antônio Moreira de Faria. Professor Antônio? Está aqui. E é importante a gente fazer essa divulgação. Na primeira parte do documento, ele trata da quantidade de quilômetros que a gente tem em regiões metropolitanas do transporte sob trilhos. Nós temos, em Recife, 71 quilômetros. Quem administra lá é a CBTU, uma empresa federal. Em Porto Alegre, nós temos 44 quilômetros. Em Fortaleza, 49 quilômetros. Em Brasília, 42 quilômetros. E, na região metropolitana de Belo Horizonte, 28 quilômetros. Então, nós hoje estamos aqui fazendo um debate na região metropolitana. E é muito importante fazer esse debate, porque é justamente onde nós temos trilhos que percorrem em torno de 22 municípios que a gente luta não apenas para viabilizar o transporte de cargas, mas para viabilizar o transporte de passageiros, aproveitando esses trilhos, seja compartilhando com o transporte de cargas, seja utilizando a faixa de domínio para colocar trilhos e a gente conseguir dar uma resposta a uma demanda da população da região metropolitana, que é ter os trilhos transportando passageiros e, dessa forma, a gente garantir a melhoria da qualidade de vida e o direito de ir e vir da população da região metropolitana, que hoje, na minha opinião, tem bastante dificuldade para garantir essa locomoção, uma vez que a prioridade do transporte individual prevalece em toda a região metropolitana. Então, essa é uma audiência importante. Nós temos a presença aqui do governo do Estado, que dirige a Metrominas, que é importante a sua presença aqui, e, particularmente, a sua presença hoje, Murilo, porque eu sei que o governo do Estado tem se empenhado na elaboração de projetos para que a gente dê uma resposta para a região metropolitana no que diz respeito a esse transporte sobre trilhos. Então, eu espero que a gente faça um bom debate, ressaltando a importância dessa comissão, que tem polarizado o debate, não só aqui no Estado, na região metropolitana, mas também em nível nacional, tendo em vista que o governo federal, ele priorizou, nesse processo de concessão das ferrovias, ele priorizou o debate na região, particularmente no Estado de São Paulo, realizando audiências públicas, fazendo o debate acontecer somente nessa região, e o que a gente pôde testemunhar, não só nas reuniões que nós tivemos em Brasília, na NTT, na comissão, na Câmara, é de que a disposição do governo era de fazer investimento, fruto dos recursos que poderiam vir das concessões, da renovação das concessões, o investimento era garantido apenas para São Paulo. E o que a gente tem feito é um esforço de fazer com que Minas Gerais também tenha investimento no transporte de cargas e transporte de passageiros, de forma que esse recurso, em função da renovação das concessões, seja melhor distribuído para os Estados que apresentam a demanda de investimento ferroviário, seja no transporte de passageiros e transporte também sob tribos. E eu acho que a gente tem conseguido polarizar o debate, e o que a gente vê, em primeiro lugar, foi o envolvimento do governo do Estado, já através da AGE, entrando com a interpelação extrajudicial, provocando o governo federal para defender os interesses de Minas Gerais. Eu não sei se já correram os 15 dias depois da interpelação, mas, de acordo com os informes que o Onofre deu na última reunião, o governo federal teria o prazo de 15 dias para dar uma resposta à interpelação judicial. Então, hoje é o caso de a gente ter alguma informação aqui hoje em relação ao posicionamento do governo federal. E a gente também tem visto pela imprensa alguns posicionamentos de que o governo federal já estaria mudando o seu posicionamento de que as concessões não seriam feitas ainda este ano. Talvez pela pressão que a gente tem feito, uma vez que esse debate de concessão de ferrovias tem sido feito de forma pouco transparente. Nós não temos garantido que esse debate tenha circulado da forma como deveria circular. E o que a gente tem visto pela imprensa é um novo posicionamento de que o governo estaria com dificuldade de viabilizar essa concessão ainda este ano, tendo em vista as pressões que foram feitas pelo governador do Espírito Santo e agora por Minas Gerais. Mas a nossa expectativa é de que, ocorrendo a renovação das concessões, este ano ou não, que Minas Gerais consiga garantir investimentos para o nosso Estado no transporte sobre trídeos. Essas são as minhas considerações iniciais. Obrigado, deputada Marília. Eu queria registrar a presença também da doutora Raquel Alckmin. Ela é assessora especial da Advocacia Geral do Estado. Obrigado, doutora Raquel, pela sua presença aqui conosco. e também do José Antônio Silva Coutinho, coordenador da Comissão Técnica de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros. O professor Coutinho está sentado ali. Ele é membro honorário dessa comissão, não é mesmo? Eu queria registrar duas situações. A primeira, esse estudo de 2013 do governo do Estado que trata do trem metropolitano. Aqui nós temos o estudo de três lotes, um deles ligando Divinópolis a Sete Lagoas, passando pela região central, pela região metropolitana, passando, inclusive, pelo Aeroporto Internacional de Confins. Essa linha, na verdade, já existe. A estação mais próxima de Confins é o Dr. Lund, que pertence a Pedro Del Poldo e fica a três quilômetros e meio, justamente, do aeroporto de Confins. Depois, o lote dois, com dois ramais, um que sairia de Águas Claras, Belvedere, e iria até o Inhotim. E o outro, da região, da estação central de Belo Horizonte, até Brumadinho. Esse é do nosso tempo, não era um subúrbio, que existia. E o lote três, uma ligação de Belo Horizonte, passando por General Carneiro, eu recebi esse presente de um grande amigo, que é a estação histórica de General Carneiro. Vejam como que era uma estação, a estação de General Carneiro, uma estação muito movimentada, ela tinha um subúrbio que saía de Belo Horizonte, passava General Carneiro, e a Rio Acima, Nova Lima. E esse lote três, então, ele, de alguma forma, aqui, para homenagear a briga do Gerson, lá em Viçosa, ele lembra da linha mineira, porque ligaria Belo Horizonte. primeiro, teria um ramal para Ouro Preto, Ouro Preto Mariana, e aí a gente relembra a linha mineira, tem uma multa que está sendo cobrada pelo abandono dessa linha, Mariana Barralonga, Barralonga Acaiaca, Acaiaca Ponte Nova, Ponte Nova Teixeira, das Viçosa, e desceríamos, ou desciamos, até o Rio de Janeiro. Essa linha foi abandonada, e o sonho dos ferroviaristas aqui presentes, na verdade, são os que estão gritando aí, pré-historicamente, eles estão todos aqui, nessa reunião, nós só fazemos parte, não é, Marília? Quem manda são eles mesmo, que estão lutando há tanto tempo, e falarão. Então, e também uma outra linha, de Miguel Burnier, até Conselheiro Lafayette, teríamos um trem de passageiro, então, até Conselheiro Lafayette, até Brumadinho, e uma ligação de Divinópolis, um sonho, não é, uma pessoa entrar num trem em Divinópolis, e pegar o avião, com o seu trem de aterrissagem, no Aeroporto Internacional de Confins. Este é um sonho, esse estudo, Márcio, aqui, da nossa assessoria, tirou várias cópias desses lotes, estão aqui, estão à disposição de todos, não temos para todos, mas temos várias cópias aqui desse estudo da região metropolitana. Então, eu quis trazer, não abro mão, mas para a exposição, a gente permite, não é? Mas o quadro é meu, eu ganhei, e não dá para compartilhar só assim, em público, não é? Eu quero tê-lo sempre comigo. Tenho outros quadros de estações também, da estação de Velho da Taipa, onde meu avô foi do Telégrafo, mas eu gosto muito da estação de Bernardo Monteiro também, fico brigando com Marília Campos, ela acha que ela é a dona, mas eu acho que sou eu que, meu tio Zé Leite já foi chefe da estação de Bernardo Monteiro, e nós ficamos nessa luta. Eu queria, inicialmente, com a permissão de todos, passar a palavra ao procurador da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, doutor Renato Pessoa. Doutor Renato, por favor, o senhor use o microfone, então, para anunciar a decisão do deputado presidente da Assembleia, Dal Clever Lopes, em relação às concessões ferroviárias. Bom dia a todos. Em parte da Procuradoria, a presidência da Assembleia nos requisitou que fizesse, se fosse feita uma notificação judicial em face da União e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, no sentido de, na mesma linha do que fez também o Estado de Minas Gerais, através da sua Procuradoria, questionar a situação da renovação do contrato de concessão com a Vale da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Então, nesse sentido, elaboramos uma notificação judicial, que será distribuída oportunamente, em breve, com o seguinte teor, pedindo os seguintes questionamentos em relação tanto à União Federal quanto à NTT, que encaminhem, no prazo máximo de 10 dias, a íntegra da documentação pertinente ao pedido de renovação do contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas, formulado pela Vale SA, bem como todo o processo administrativo subsequente ao requerimento, incluindo os estudos técnicos necessários para o juízo de valor quanto à economicidade ou não da renovação, esclarecendo minuciosamente quais as deliberações que tenham sido tomadas e quais as medidas de negociação que eventualmente tenham ocorrido. Indiquem a situação atual do procedimento acima mencionado, bem como esclareçam o período estimado por ocorrência da consulta pública prevista no artigo 10 da Lei Federal 13.448, de 2017. Informe a situação atual do contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas, consignando os dados de aferição da qualidade do serviço prestado pela concessionária, bem como o cumprimento do cronograma de investimentos e melhoria na capacidade instalada. E, por fim, esclareço a pertinência ou não das informações jornalísticas que noticiam que a contrapartida pela renovação antecipada da concessão seria a construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste-FICO, que ligaria o município de Água Boa até Capnorte. Essa notificação judicial será distribuída e, em breve, será recebida pela União Federal e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, aguardando o prazo dado para que essas informações sejam prestadas. Obrigado, doutor Renato. É importante as manifestações do governo do Estado, a manifestação da Assembleia Legislativa e as manifestações da sociedade civil são muito importantes. A deputada Marília acredita mais do que eu, ela está na esperança de não ter a concessão. Mas eu fico preocupado, as audiências estão marcadas. Dia 10 nós teremos audiência da NTT aqui em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa. Dia 12, em Patinga. E faltarão três em Minas Gerais, Montes Claros, Juiz de Fora e Divinópolis. Portanto, o processo caminha. Então, a manifestação do governo do Estado, da Assembleia, de todos nós, ela é muito importante para que Minas Gerais não perca os seus direitos, direitos líquidos e certos. Deputado, só um parênteses. Pois não, disse a deputada Marília Campos. Pois não. É só para lembrar de que Minas Gerais, a marcação das audiências em Minas Gerais, uma conquista fruto da luta dessa comissão e do apoio dos deputados e deputadas que estiveram em Brasília, porque Minas Gerais não estava no mapa de realização de audiências públicas. E só foram marcadas depois da presença dessa comissão em Brasília. Então, eu tenho uma expectativa de que não se realize a antecipação da concessão. Mas a gente não pode ficar esperando. Enquanto isso não acontece, que, na minha opinião, seria o ideal, nós temos que lutar para que, caso aconteça, Minas consiga garantir os investimentos para cá. muito bem lembrado, estivemos em Brasília, na NTT, e nos acompanhou o deputado Domingos Sávio, depois estivemos com a deputada Margarida, João Moraes, estiveram na reunião da Comissão de Viação e Transporte, que o deputado Domingos Sávio preside. Eu queria registrar com muito prazer também aqui a presença do secretário-geral da mesa da Assembleia, doutor Guilherme Ribeiro, e do doutor Marcelo Fonseca, diretor do processo legislativo da Assembleia Legislativa. Nós estamos com cartaz, viu, Marília? Ver que estão todos aqui conosco. Eu queria agora me organizar aqui para concedermos a palavra para que a gente pudesse até conhecer o que eles estão acompanhando desde sempre. Nós vamos passar inicialmente, então, a palavra ao Nilson Tadeu Ramos Nunes, professor do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Só um pouquinho, professor Nilson, também citar o Observamos BH, como seu observador metropolitano da mobilidade. Eles estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença e a contribuição com esta comissão. Já recebemos. Fique à vontade para compartilhar esses dados tão importantes com todos que estão acompanhando. Muito obrigado pela presença. Professor Nilson, obrigado pela presença. O senhor tem a palavra, professor. Obrigado, deputado Leite. A quem eu cumprimento todos da mesa, senhoras e senhoras. Primeiro, muito obrigado por ter essa oportunidade, estar aqui nessa importante comissão. particularmente eu tenho acompanhado a deputada Marília Campos já há algum tempo, de estrada, deputado, em várias audiências, sempre no sentido de discutir e tentar achar soluções para esse importante ativo ferroviário que nós temos no Estado e que, em muitos casos, estão sendo desmontados, principalmente por ausência de ação do governo federal. Eu mesmo tenho experimentado isso, eu participei de vários grupos de trabalho junto ao Ministério do Transporte, junto à NTT, junto ao Congresso Nacional, na Comissão Parlamentar Mista. E a maior dificuldade que nós tínhamos, principalmente, é que toda a discussão sempre se entrava na questão do transporte de carga. E o transporte de passageiros sempre ficava em segunda instância e a gente nunca conseguia discutir propriamente. Então, desse aprendizado, e sempre tentando, na universidade, acho que é importante também que a gente fale isso, o que nós temos feito na Escola de Engenharia da UFMG. Para quem não sabe, a Escola de Engenharia, o doutor Murilo Roladares aqui foi egresso da Escola de Engenharia e sabe que a escola foi formada por notórios engenheiros ferroviários, e também o meu departamento, o departamento de engenharia de transportes, o último deles, o professor Brina, que até hoje é referência nacional em tudo que se fala de projeto de engenharia ferroviária. Então, nós temos toda uma história para resgatar. E esse foi o meu compromisso desde que eu voltei do doutorado, na Inglaterra, que foi também na área de transporte sobre trilhos, que eu já tenho uma vinculação estreita com essa área, desde criança. Eu morava próximo à ferrovia e, naquela época, muito longe desse meio digital que a gente vive hoje, o grande sonho de criança era ter um trem, aquele trenzinho elétrico que rodava em casa, que a gente tinha essas oportunidades. E por que isso? Porque isso estava no nosso sangue, isso fazia parte do nosso dia a dia. A quantidade de trens regionais que a gente encontrou e linhas que foram abandonadas, que fizeram desenvolvimento do país, não foi só do estado de Minas Gerais, sendo que aqui é o maior ramal ferroviário, mas, enfim, hoje mesmo vou dar uma entrevista para a Globo News sobre a Bahia Minas. Você vê uma ferrovia de 1800 que foi responsável pela criação de várias cidades, no Vale de Aquitinhonha e no sul da Bahia, que simplesmente foi abandonada, super produtiva, e foi abandonada e transportava. Era carga de passageiros. Então, a gente tem assistido todo esse processo e tem tentado achar na universidade o que a gente tem feito. Uma coisa que nós temos tentado resgatar é o ensino e a pesquisa na área da engenharia ferroviária. Por isso, essa interface com essas comissões, esses movimentos que têm acontecido no estado e no país, no sentido do retorno, principalmente do transporte regional de passageiros. Então, nós temos feito vários acordos nacionais e internacionais no sentido de formar a mão de obra, resgatar de novo a pesquisa, porque isso foi esquecido nos últimos 40, 50 anos. Então, tentando fazer a nossa parte, mas a gente vê que, do outro lado, pouca coisa está acontecendo. E, hoje mesmo, participando com o nosso querido engenheiro Coutinho, também ferroviário notório, lá na Sociedade Minas de Eros, mais os dois colegas aqui, o Rodrigo e o Birajara, também que fazem parte desse grupo dedicado a essa questão específica da ferrovia, o que a gente tem visto é o seguinte, ideias são muitas, mas a gente tem dificuldade de progredir com elas e, por isso, é muito importante que os parlamentares do Estado se juntem nesse sentido, porque um dos grandes problemas que nós temos é que você pode ter a melhor ideia do mundo, mas chega em Brasília para discutir, não tem com quem discutir, não existe interlocução, não existe um responsável. A questão dos transportes, deputado, ela está dividida em vários setores, parte está no DENIT, parte na NTT, parte do Ministério das Cidades, parte do Ministério das Transportes, enfim, e ninguém decide nada. Então, esse é um grande problema que nós temos, essa questão institucional. Esse talvez seja o grande desafio, primeiro, a gente tentar achar no governo federal ou montar uma interlocução. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que preocupa, e aí foi bem interessante essa ação que estão fazendo com relação à concessão, e eu diria que o Estado poderia avançar mais, é no sentido, e aí eu acho que o Parlamento também poderia desenvolver esforço, no sentido, que a gente garanta a manutenção desses ativos aqui do Estado. não adianta ficar no governo federal, porque eu já tive algumas reuniões lá, na época que era a resposta, eles são doidas para se livrar dessa incumbência de fiel depositário dos ativos. E, com isso, como ninguém toma conta, passo a passo está sendo desmontado esse ativo que nós temos, então, a gente tem que cuidar disso. E uma forma de cuidar, se está aqui no Estado, eu acho que o Estado, ou quem de direito, ou através de alguma empresa, tomassem condição, não, vamos assumir esses ativos, ficar aqui. Aí, depois, vamos discutir o que fazer, que ideias são muitas, a gente tem algumas possibilidades de estudos, pesquisas, e até, talvez, buscar parcerias. Mas, o que não pode é a gente assistir esse desmonte, como já aconteceu em vários ramais, só estava citando o general Carneiro mesmo, até Rio Acima, não existe mais nada. O que você tem é arrancar os trilhos e fazer ferrovia. Esse ramal mesmo de Águas Claras até o Barreiro também já foi arrancado grande parte. E, não sei, tem essa informação, inclusive, que a Secretaria de Patrimônio da União passou esse ramal para a Caixa Econômica para que fosse loteado. Quer dizer, é um absurdo, isso sem nenhuma discussão prévia. E uma coisa tão importante, essa região ali, do Belvedere, de Nova Lima até Belo Horizonte, que a gente vê hoje o caos que é para a circulação, eles estão se perdendo essa oportunidade. Então, eu acho que uma comissão como essa, esse debate, é importante nesse sentido, de a gente encontrar meios de organizar essa situação. E a gente não pode ficar mais parado, nós estamos já discutindo isso, eu voltei, em 1995 da Inglaterra, a gente começou a discutir essa questão das ferrovias. e até hoje pouca coisa andou. E são várias ONGs envolvidas, já tivemos vários debates aqui mesmo na Assembleia, mas pouca coisa andou. Então, eu acho que nesse sentido, mais uma oportunidade para a gente resolver essa questão. Obrigado. Muito obrigado. Lembrar que o trecho citado pelo professor, ele se encontra na reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, anotado pela Unesco. Já tentaram fazer até rodovia em cima de uma reserva ambiental. Nós, eu e o deputado Amarilha, já estamos solicitando, inclusive, que o IBAMA se manifeste em relação à área e o IFAM também, porque, além dos trilhos, nós temos uma estação e temos também pontilhões. Todos eles são tombados pelo patrimônio histórico nacional e precisam ter a sua valoração feita pelo IFAM. Vamos ouvir agora André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. Bom dia a todos. Eu cumprimento o deputado João Leite, presidente da mesa, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes e as pessoas do auditório, senhoras e senhores. Bom dia a todos. Eu vou, eu fui incumbido de falar, fazer um pequeno histórico, um pequeno resumo de como é que a gente chegou até essa situação nossa de hoje, que é essa história das renovações. Fala-se renovação, 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 mas muita gente não tem a exata noção do que é que está acontecendo, que história é essa de renovação. Então, eu fui incumbido de dar uma nivelada e o seguinte. E, para ser breve, eu vou começar lá em 1854, quando foi inaugurado o primeiro trecho ferroviário nacional. no Rio de Janeiro. Então, a partir daí é que se começou a construir ferrovias no Brasil, nesse nosso país. E, logo depois dessa ferrovia no Rio de Janeiro, foi inaugurar o DUM em Pernambuco e, depois, começaram ferrovias em São Paulo, enfim. até a década de 30, houve um crescimento muito grande de ferrovias. Teve ano que se chegou a completar 2 mil quilômetros de ferrovia em um ano. Teve um ano que foi um recorde de finalização de ferrovia. Nós chegamos, então, o sistema ferroviário nacional era muito importante, era a principal via de... a gente não tinha estrada, nós tínhamos ferrovias. Era uma coisa muito importante. E esse sistema, ele cresce, então, ele chega na década de 40. A maior parte dessas linhas, é bom que se diga, é o seguinte, muitas vezes eram iniciativas de fazendeiros ou de certas regiões produtoras de alguma coisa que queriam que o trem chegasse lá. Era como se fosse a estrada chegasse lá, que o trem chegasse lá. Então, havia uma série de pequenas companhias ferroviárias que eram donas e operadoras de pequenas linhas e que, com o passar do tempo, essas linhas tronco foram comprando essas ferrovias menores, foram crescendo em volume e a gente passou a ter as redes ferroviárias ou empresas maiores, mas a maior parte delas eram iniciativas bem locais. E nós tínhamos um sistema que até o início da década de 50 era um sistema perfeitamente saudável, vamos dizer assim. Tinha lá seus problemas locais, como todo empreendimento tem, houveram muitas fusões, houveram empresas que tiveram dificuldades financeiras e que, ao longo do tempo, muitos dos estados foram assumindo ferrovias e o governo federal também foi assumindo ferrovias. Mas a gente tinha, até o início da década, um pouco antes da década de 50, um sistema ferroviário superavitário. Ele batia com o que ele gastava, ele conseguia expandir por si só. Bom, a partir da década de 50, em 1945 especialmente, a gente começa a ter déficits crescentes na ferrovia. As ferrovias já eram quase todas pertencentes ao Estado, ou estaduais ou federais, mas começa-se a ter déficits crescentes. Esses déficits foram frutos de, essencialmente, de controles irreais de tarifas. Então, as tarifas começaram a ser controladas politicamente, de forma que quem pagava a conta era a ferrovia, em primeiro lugar, o sistema ferroviário, que não conseguia ter mais sustentabilidade, e que o prejuízo, no final, vinha sendo coberto pelos governos estaduais e federais. Bom, essa situação vai piorando. Para vocês terem uma ideia do controle de tarifas, uma tarifa de um trem metropolitano, e esse sistema atendia tanto cargas, passageiros entre cidades, entre estados, e passageiros metropolitanos, trens metropolitanos. Para vocês terem uma ideia, o custo de uma passagem metropolitana na década de 70, no início da década de 70, ela chega custando, quem pegava o trem, em termos reais, ela chega custando 80 vezes menos do que ela custava no início da década de 50. Eu estou para lá, você precisaria transportar, encher dois vagões de gente para pagar o que um passageiro pagava nos meados da década de 40. Então, foi uma coisa, um peso colocado em cima das ferrovias estatais que elas não tinham como sustentar. Então, o que acontece é que, apesar do esforço técnico, apesar do esforço dos técnicos e dos trabalhadores da rede ferroviária, eles nunca conseguiam sair do déficit e, em função do déficit, eles não conseguiam ter os investimentos técnicos necessários para a expansão e para melhoria de serviço, porque era brutalmente deficitário por conta do controle de tarifas. Isso vai se agravando ao longo do tempo. Eu diria mesmo que é uma coisa que foi a melhor palavra que descreve isso é uma sabotagem. então nós chegamos na década de 90, que é a década da privatização de muita coisa, que precisava realmente ser privatizada, mas a rede ferroviária ela chega totalmente nocauteada na década de 90, por conta desse tipo de situação, então dizia-se que ela já estava madura para privatização, era o termo usado. um dos fatores que você tem que ter para que você justifique uma entrega de um patrimônio desse para o capital privado é que a população já queira se livrar daquele negócio mesmo, que aquilo já não serve mais a ninguém, ninguém se vê servido por aquilo ali. Então, tem um exemplo que é dito, por exemplo, a questão dos passageiros na região metropolitana, sabe-se, por exemplo, que essas cidades todas eram atendidas pelo trem, os trabalhadores que moravam nas cidades vinham para Belo Horizonte de trem. Por exemplo, sabe-se que em Raposos, por exemplo, no início da década de 90, o trem cheio de trabalhadores para vir para Belo Horizonte, cedo, na parte da manhã, vinha a ordem de Brasília. o trem hoje vai atrasar meia hora. Então, o trem parado, cheio de gente dentro do trem e eles eram obrigados a atrasar meia hora para que a demanda, a credibilidade do negócio fosse caindo. Agora, você imagina o estrago que era para um trabalhador que coisa... E aquilo acontecia de vez em quando, de vez em quando vinha a ordem. Hoje vai atrasar 15 minutos. Hoje vai atrasar meia hora. Quer dizer, eram coisas assim, para sabotagem mesmo, para você criar... Aí você tem... A demanda está caindo, a demanda está caindo. Sim, a demanda tinha mais que zerado. Um sistema que a credibilidade dele era propositadamente diminuída, sabotado. Então, ele chega maduro em 96 para um globalizar. E o sistema é retalhado, então, essencialmente para cinco concessionárias. Isso foi em 96. E essas concessionárias, na verdade, o principal objetivo delas, aí, nesse momento, não só passageiros já tinham sido paralisados ao longo das operações da rede ferroviária, mas as próprias operações de carga, elas já tinham se concentrado essencialmente em minério, elas já estavam muito focadas no minério, praticamente pouca coisa de carga havia. Então, era o que dava, tinha condições ainda de ser operado, era o minério. Então, quando ele é privatizado, qual é o objetivo dessas empresas que pegaram essa malha, era manter o seu minério chegando nos portos, porque esses minérios todos eram para portos. Então, nós temos que essas empresas que pegam essa malha, elas não pegam com o objetivo de transportar carga urgente, elas pegam com o objetivo de transportar o seu produto até o porto, garantir o seu produto no porto. Elas nunca foram operadoras de transporte, elas eram mineradoras e produtores de outra coisa. E eram essas concessionárias, essencialmente, pode-se dizer, um departamento de transporte dessas empresas. De forma, então, que se o objetivo delas era esse, elas não se interessavam por todas as linhas, porque nem todas as linhas se dirigiam a portos. Era uma coisa óbvia. E teve um detalhe também, que, embora esse contrato tenha sido assinado em 96, não havia quem controlasse esse contrato. Então, chega-se, quando é criada a NTT que pretendia-se controlar isso, fazer com que esse contrato fosse cumprido, já encontra essas concessionárias muito à vontade, funcionando já há vários anos sem controle, praticamente. Então, a NTT só chega e, lamentavelmente, em vez de controlar o que a gente assiste, ela, ao contrário, ela praticamente referenda o que era o modo desoperante dessas empresas. o abandono das linhas que não interessavam a elas, a concentração de cargas, essencialmente nas cargas das próprias concessionárias. Para vocês terem uma ideia, hoje, o que é transportado no sistema ferroviário nacional por essas concessionárias, em termos de tonelagem, 84% da tonelagem transportada hoje nas ferrovias nacionais, ou são cargas da própria concessionária, da empresa, dona da própria concessionária, ou de empresas de alguma forma ligadas a elas. Então, nós temos um sistema ferroviário que não serve ao país, não serve a mim, não serve a você que está aí na plateia nem quem está vendo a televisão, serve a essas empresas que são as donas que pegaram esse patrimônio. É isso que virou o sistema ferroviário. E esse contrato, então, assinado em 1996, ele tem 30 anos de duração, já se passaram 21 anos, nós teríamos praticamente mais 10 anos pela frente disso aí. E eu estava dizendo que, por exemplo, nem todas essas linhas que eles pegaram se dirigiam a portos, então, as linhas que não se dirigiam a portos, elas queriam mais se livrar dela. E é onde começa, então, o abandono do patrimônio que a gente vai vendo aí Brasil afora, que são as linhas, porque, se você pegar o mapa do Brasil, eles queriam as linhas que estivessem assim, transversais ao país, indo para portos. As linhas longitudinais, ou que ligavam uma linha com a outra, ou atendiam cidades, isso não tinha interesse algum. mas isso era um incômodo. Estava lá no contrato assinado em 96 que eles deveriam manter em condição de funcionamento todas as linhas que eles receberam. Eles assinaram isso lá em 96, se comprometeram a isso. Isso era um incômodo danado, porque estava aquele negócio lá no Ministério Público pegando o pé deles por abandono de linha, e vira e mexe alguém cobrava esse negócio. então a NTT resolve fazer assim, vamos fazer aqui uma experiência, vou livrar a Vale, a FCA, que é da Vale, ela está querendo, dos 8 mil que ela recebeu em 96, ela queria operar apenas em 4, 4 mil. Então, na resolução 41-31 de 2013, a NTT fala assim, olha, você pode parar de operar em 4 mil, 750 você vai pagar, você já está muito depredado, não dá para despistar, mas você vai pagar uma multa lá pela destruição de 750, mas nesses outros 3.250, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que é nós que estamos mandando você parar, então, em vez de você pagar pelo dano da ferrovia, não, você, a nação, vai pagar para vocês uma indenização, porque vocês pararam de rodar em 3.250. e 2.250. Agora, esses 3.250 eram linhas prontas, então, a NTT ainda autorizava, ele saia arrancando as linhas, por exemplo, a linha Belo Horizonte Salvador, que é pouco conhecida, todo mundo, mas existe uma linha Belo Horizonte Salvador, era para a FCA arrancar ela toda, arrancar. Então, essa é a coisa que Brasília é capaz de produzir, esse é o planejamento de Brasília, isso é o que sai de Brasília, não está nem aí para os impactos que essa coisa tem, desde que atenda essas imensas empresas, essas mega empresas, desde que atenda elas, o Brasil está atendido. Bom, e houve uma imensa reação, então, em 2013, o Ministério Público, TCU, Sociedade, etc., contra essa 4131, que era um balão de ensaio, porque, se tivesse pegado e ninguém tivesse reagido, eles iam permitir que as outras concessionárias se livrassem também das linhas que elas também não querem operar, da mesma forma, saindo, em vez de você pagar pelo dano, a União passa a dever, porque está fingindo que é ela que mandou parar na linha. Então, como isso não deu muito certo, aí eles falaram, não, esse negócio só por resolução da NTT não vai dar, então, vamos fazer uma lei, vamos fazer uma lei. Aí, mandaram a MP 752 para o Congresso, agora em finalzinho de 2016, e essa MP, você vê, o absurdo que é, porque medidas provisórias e o pressuposto da Ministria Provisória é que você vai você vai legislar alguma coisa de urgência, que urgência existe em legislar sobre um contrato que vai vencer daqui a 10 anos, zero de urgência, então, é brutalmente inconstitucional, mas não apenas por isso, inclusive, a PGR acaba de entrar com uma ação contra a lei 13.448, que é a MP convertida em lei, ela ganhou esse número, 13.448, então, a PGR acaba de entrar com uma ação de argüição de inconstitucionalidade da própria lei, alegando não só isso, mas outros, vários outros problemas, essa lei, então, ela é que permite, entre outras coisas, a renovação que tanto se fala, certo? Essa renovação, então, eles embutiram nessa lei, nessa MP, tudo que eles não conseguiram lá, apenas com resoluções da NTT em 2013, a possibilidade de você livrar linhas de qualquer jeito, então, agora está na 13.448, que agora é lei, não é uma mera resolução, e entre, e aí introduziram a novidade da renovação antecipada, que não tinha lá na resolução da NTT, então, foi acrescentada mais essa jogada, e a pressa, a pressa, por que a pressa de fazer essa renovação antes da virada do governo federal, porque vai que entra um governo federal aí, cujos integrantes sejam menos chegados a maracutaias, aí, vocês podem ter problemas, esse, então, só vou fazer um resumo de vocês, o que que essa lei 13.448 permite, ela é bem extensa, mas, a coisa é a seguinte, a fiscalização é afrouxada, tem coisas lá que não vão mais poder ser fiscalizadas ao longo do contrato todo, só pode ser fiscalizado três anos e outras coisas só podem ser fiscalizadas durante cinco anos, a imaginação dela é bacana, a lei simplesmente ignora todos os passivos dessas empresas, multa, problemas ambientais, problemas de depredação de bens, tudo isso não importa, não importa se ela deva lá cinco bilhões de multa, um bilhão, isso não importa, renova-se, o contrato em si, outra coisa interessante nessa lei, o contrato em si, ele pode ser revisto, ele pode ser mudado a qualquer momento ao longo do contrato, ele pode ser mudado à vontade, se a concessionária alegar qualquer coisa, estou tendo dificuldade nisso, então vamos mudar o contrato, contrato pode ser mudado ao longo do contrato, no contrato, fala-se que vai, uma coisa que é muito alardeada aí para baixo, para cima, é que essas concessionárias vão fazer investimentos aqui, vão fazer investimento ali, não existe uma vírgula, nem meia vírgula, que garanta esses investimentos, não existe forma de se garantir nada disso, não existe fala-se que vai, mas não há como garantir, nem cobrar esses investimentos como um eventual descumprimento contratual, não há isso, essa figura aí não existe, outra coisa, todos os bens federais, linhas, estações, material adiante, etc. Só um momento, por favor, só para registrar a presença do deputado Inácio Franco, da mesa da Assembleia Legislativa, de uma cidade histórica, ferroviária, que é a nossa, Pará de Minas, obrigado pela presença, deputado Inácio Franco. Aproveitando a interrupção, deputado, eu posso fazer uma pergunta para o senhor André? Pois não. Senhor André, eu estou preocupada porque, além da nossa discussão sobre essa questão da antecipação das concessões, eu acho que nós poderíamos aproveitar esse momento de debate aqui na Assembleia, onde nós temos a presença da sociedade civil, do DENIT, da CBTU e também do governo do Estado, para discutir e aproveitar, obviamente, esse momento, para discutir propostas que possam nos auxiliar para que a gente tenha mais investimentos sobre transporte sobre tríneos no nosso Estado. No início aqui da minha intervenção, eu fiz uma leitura que foi auxiliada pelo professor Antônio, que eu volto a repetir, Minas Gerais, região metropolitana, tem 28 quilômetros apenas de transporte sobre trilhos. Recife tem 71 quilômetros, Porto Alegre, 44 quilômetros, Fortaleza, 49 quilômetros, Distrito Federal, 42 quilômetros. E a consultoria fez um estudo aqui para mim, para a nossa comissão, que eu acho relevante, que eu gostaria de ter a sua opinião e dos demais convidados que fazem parte dessa mesa. Eu não sei se existe uma relação, mas me parece uma coincidência muito grande, onde houve investimento, ocorreu o processo de estadualização e também de municipalização. O Estado de São Paulo foi o primeiro Estado a estadualizar a gestão do transporte sobre trilhos. Ocorreu também a estadualização no Rio de Janeiro, ocorreu a estadualização no Ceará, ocorreu a municipalização em Salvador. Qual a opinião do senhor sobre esse processo de estadualização no que se respeita ao investimento público? Em Minas Gerais, em 1997, foi criada a Metro Minas. Foi proposto uma negociação para que Minas Gerais também tivesse o seu processo de estadualização realizado. E até hoje, nós não temos notícia, mesmo sendo proposto pelo governo federal, o aporte de recursos para que possibilitasse o processo de estadualização. Então, eu acho que é muito importante que a gente discuta essa questão de termos aqui em Minas recursos em função do processo de renovação de concessão, mas, ao mesmo tempo, nós temos que discutir se o fator estadualização, ele não estaria diretamente relacionado para que Minas Gerais não tivesse avançado o investimento público no transporte sobre trilhos. Eu gostaria de ter a opinião do senhor sobre essa questão. Eu só queria dizer uma coisa também. Interessante que a MRS, ela luta para que tenha o ferro-anel em São Paulo, porque hoje ela tem que pagar o direito de passagem para a Companhia Paulista de Trens, porque a linha ficou com a Companhia Paulista de Trens. Se vier o ferro-anel, não tem que pagar nada mais, porque o ferro-anel ficaria com o governo federal. André, por favor, responda e conclua para a gente continuar aqui. Eu fiz essa devagação toda para saber como é que a gente chegou nessa história de renovação, porque isso que nós vivemos hoje na região metropolitana, apenas os 28 quilômetros que a deputada citou como restantes de linhas operando, que é pela CBTU, a gente teve, até o início da década de 70, mais de 500 quilômetros de linhas atendendo passageiros na região metropolitana do Belo Horizonte. Então, esse desmonte, ele faz parte, ou fez parte do que foi necessário para colocar a rede ferroviária, vamos dizer assim, como madura para ser privatizada. Então, o que se discute hoje, a retomada ferroviária na região metropolitana, ela tem totalmente a ver com a renovação, porque a renovação é a renovação disso que está aí por mais 40 anos. Então, esse sistema que levou a gente a sucatear as operações que haviam em mais de 20, quase 30 cidades aqui, operações ferroviárias a partir de Belo Horizonte, nos levou a isso. Agora, o senhor acha que seria pertinente nesse debate de renovação das concessões, fazermos ao mesmo tempo o processo de gestão, ou seja, quem vai administrar esse processo de transporte sobre trilhos em Minas Gerais, uma vez que a lei federal, ela procura descentralizar a gestão. Olha, eu vou deixar essa questão da região metropolitana, as propostas para a região metropolitana, para duas pessoas que são mais gabaritadas do que eu para falar sobre isso, é o professor Antônio Augusto e o professor Nilson, viu, deputado? Eu vou pedir para eles responderem mais esses detalhes para a senhora deixar a palavra. eu só queria concluir, então, que é o seguinte, que isso que a região metropolitana vive é função da privatização e ela tem a ver, a gente sair disso ou não, tem a ver com a renovação dessas concessões, porque foi no fato de passar isso, essas operações para a iniciativa privada, que elas foram, que tiveram o desmonte dessas operações que haviam, certo? Por exemplo, a linha eletrificada até Divinópolis, nós tínhamos uma linha eletrificada até Divinópolis, que atendia um trem, isso foi desmontado, então, o que, essa festa que ia ser da renovação antecipada, ela foi meio que interrompida e bagunçada, deu areia, caiu areia na festa, lá na sopa, com a questão dos caminhoneiros, então, que as pessoas falam, opa, esse negócio nós temos que olhar um olhar mais cuidadoso sobre o que está acontecendo com as ferrovias, e a região metropolitana é uma das regiões, é um dos sofredores dessa coisa toda, e que, se a gente não tomar muito cuidado com o que nós vamos renovar, se é que nós vamos renovar, nós não vamos sair disso, porque nós vamos depender de investimentos apenas, investimentos federais, e com dificuldades de aproveitamento das linhas, essa é uma outra questão muito importante, porque, do jeito que está colocada, essas concessionárias não permitem que as linhas delas sejam usadas para transportes de passageiros, que poderiam muito bem estar sendo usadas, várias delas comportam operações de passageiros simultâneas da carga, então, o quadro é esse, agora, em relação ao que fazer na região metropolitana especificamente, eu gostaria que o professor, os dois professores ali, respondessem a senhora, obrigado. Muito obrigado, queria registrar, já está a mesa conosco, a doutora Vânia Cardoso, da unidade ferroviária do DENIT, vemos no DENIT, e, sem dúvida, doutora Vânia, é a maior atenção com esta questão ferroviária. Vamos ouvir Antônio Augusto Moreira de Farias, conselheiro da ONG TREM. Bom dia, rapidamente, cumprimento todas e todas nas pessoas do deputado João Leite, presidente, da deputada Marília, vice-presidenta da comissão, está dicionarizada, a deputada tem razão, dicionário WISE. Agradeço o convite. Professor Antônio, só rapidamente, aproveitar a presença do deputado Sargento Rodrigues para aprovarmos os requerimentos da comissão, se o senhor permite, senão nós vamos, ele gentilmente deixou seus afazeres aqui na Assembleia para estar conosco, então, eu queria rapidamente ler os requerimentos e aprovarmos os requerimentos. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, pela disponibilidade de atender o pedido meu e da deputada Marília Campos para estar aqui conosco. O primeiro é solicitar a MRS Logística, com vista a esclarecer as condições em que os bens ferroviários abrangidos pela Resolução 1416 da Agência Nacional de Transportes Terrestres de 12 de abril de 2006 e publicado no Diário Oficial em 17 de abril de 2006 foram devolvidos ao poder concedente. Entre os bens compreendidos pela citada resolução está o trecho conhecido como Ramal Ferroviário Águas Claras no limite entre os municípios de Belo Horizonte e Nova Lima. Informam que em visita da comissão ao local supracitado realizado em 16 de abril de 2018 foram constatados diversos problemas como furto de trilhos invasão de faixa de domínio descarte de lixo e entulho entre outros além de invasão do trecho da ferrovia Olhos d'Água e no bairro Pilar também. Queria que solicitar o professor Felipe nosso consultor que incluísse aqui também o bairro Pilar Olhos d'Água onde nós temos invasões após toda essa resolução e nós queremos saber como foram entregues esses trechos. Também da mesma resolução entre os bens compreendidos pela citada resolução o trecho de Águas Claras depois também o mesmo trecho os problemas encontrados encaminhando para o DENIT também para a NTT e para a MRS Logística. seja enviado pedido de providência também ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade com vista a solicitar medidas para proteção ambiental da área do leito do ramal ferroviário Águas Claras e seu entorno no limite entre os municípios de Belo Horizonte e Nova Lima. Justifica que tal pedido está considerando a importância ambiental e ecológica daquela área inserida na reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Também estamos encaminhando ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM para que trate da conservação dessa área inscrita no patrimônio histórico. Também estamos solicitando audiência pública ser realizada pela Agência Nacional de Transporte e RSNTT no município de Belo Horizonte que discutirá o processo de renovação antecipada da concessão ferroviária. A solicitação para o município de Ipatinga também. Em votação os requerimentos cada um por sua vez a deputada estiver de acordo e o deputado Sargento Rodrigues e esse deputado permaneçam como se encontra estão aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra e libero o deputado Sargento Rodrigues e lembrando a ele que dia 25 é o dia do soldado. E nós queremos lembrar aqui agradecendo também o Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro. e eu recebo aqui uma mensagem do Batalhão Ferroviário com as obras que o Batalhão Ferroviário vem empreendendo no país mantendo as nossas ferrovias. Solicito então a nossa consultoria que inclua esse documento enviado pelo Batalhão Ferroviário para os anais desta comissão da Assembleia Legislativa. Por favor professor Antônio Augusto Moraes de Farias agora definitivamente o senhor tem a palavra. Não é ferroviário mas é de um batalhão. O soldado deputado Sargento Rodrigues pede a palavra tem a palavra nós devemos isso a ele não é deslocar até aqui por favor. Deputado João Leite é com muita satisfação que a gente vem à comissão a essa brilhante comissão uma comissão que vem num bom momento não só a vossa excelência como a deputada Marília Campos essa comissão está muito bem eu diria composta por seus membros porque tem um presidente e uma vice-presidente que são deputados e deputada deputado e deputada sério honrados trabalhadores e que honram os votos dos mineiros. Então eu fico muita vontade toda vez que eu sou solicitado e como bom soldado nós viemos aqui cumprir a missão missão dada a missão cumprida mas é com prazer que a gente venha a essa comissão todas as vezes que vossa excelência ou a deputada Marília Campos nos convidar ou nos convocar nós estaremos aqui para dar o coro lembrando que a malha ferroviária brasileira precisa mais do que nunca ser revitalizada ter um olhar não só com uma vontade política nós precisamos de uma determinação política seja de quem for presidente da república com certeza aqui também em Minas Gerais nós tanto eu a deputada Marília Campos deputado João Leite estamos aqui para poder fazer essa cobrança fazer essa lembrança e revivar a memória desse setor e das pessoas que estão à frente desse setor nós sabemos que nós temos lideranças empresariais políticas importantes que querem a revitalização dessa malha ferroviária seja do transporte de cargas ou de passageiros agora cabe a nós da classe política tomar a dianteira e fazer com que realmente essa importante política pública possa voltar a andar sobre os trilhos precisamente então quero aqui novamente agradecer e dizer vossa excelência brilhou muito quando antenou para o problema dessa malha ferroviária vossa excelência estava verdadeiramente iluminado e obviamente como uma questão política vossa excelência é um deputado que tem uma sensibilidade política muito aguçada tem uma capacidade de leitura de demanda social muito latente presente é um parlamentar que nós temos aqui orgulho de ter nessa casa mas parabéns tanto a vossa excelência como a deputada Marília Campos e obviamente a toda mesa que se faz presente aqui hoje em necessitando como nós sabemos que o soldado está pronto e aí em homenagem o deputado João Lins já lembrou aqui dia 25 de agosto o dia do soldado eu como um bom soldado apesar de ser segundo essa agenda da reserva da polícia militar mas como um bom soldado que todo militar é seja ele soldado ou coronel ele é soldado ele está pronto para cumprir a missão mas parabéns a essa brilhante comissão vossa excelência é a deputada Marília Campos estão de parabéns por ter pautado essa matéria na casa obrigado deputado sargento Rodrigues agora sim então professor Antônio Augusto Moreira de Farias tem a palavra deputado João Leite eu lhe passo e aos demais membros da banca da mesa desculpa a compilação de alguns dados relativos ao nosso assunto aqui de hoje transporte sobre trilhos na região metropolitana de Belo Horizonte o roteiro que todos já devem ter recebido agradeço ao engenheiro Birajara Bahia ajuda eu vou começar a discutir isso pela segunda metade para que fique mais clara a compreensão de alguns aspectos da primeira parte aqueles dados comparativos da nossa região metropolitana e outras regiões de porte equivalente no Brasil fazendo aí um tentando compreender um espaço pouco maior que uma geração aproximadamente 50 anos em 1969 a nossa região metropolitana que hoje tem os 28 apenas os 28 quilômetros de metrô estritamente na região metropolitana no chamado colar metropolitano nós temos um pouco mais de 70 quilômetros atendidos porque o trem de passageiros da Vale Belo Horizonte Pedro Nolaso na Grande Vitória ele atende a Barão de Cocás e Santa Bárbara estação de dois irmãos mas então esses tudo isso é o que sobrou para os passageiros de uma rede com mais de 520 quilômetros de trilhos percorridos por trens de passageiros como os senhores podem ver aí no roteiro 111 quilômetros no trecho Belo Horizonte Betim Brumadinho Caeté Contagem Ibirité Juatuba perdão perdão troquei aqui 111 quilômetros Belo Horizonte Ibirité Sarzedo Mário Campos Brumadinho Moeda e Belo Vale depois 108 quilômetros ligando Belo Horizonte Santa Luzia Vespasiano São José da Lapa Pedro Leopoldo Matosinhos e aí a gente já sai da região metropolitana para o colar metropolitano para o Dente de Moraes Sete Lagoas 100 quilômetros exatos 100 quilômetros ligando Belo Horizonte a Contagem Betim Juatuba Mateus Leme e Itaúna já no colar metropolitano 98 quilômetros ligando Belo Horizonte a Sabará Caeté Barão de Cucuá e Santa Bárbara esse é o único trecho em que sobreviveu o transporte regional de passageiros 81 quilômetros que atualmente se encontram desativados de General Carneiro em diante General Carneiro é município de Sabará 81 quilômetros Belo Horizonte Sabará Raposas Riacima Itabirito e aproximadamente 25 quilômetros no trem suburbano eletrificado que ligava o barreiro até o Matador a atual região do São Gabriel passando pela estação central ou o centro da cidade bom o que aconteceu então de lá para cá e que nos ajuda a compreender os dados aí da primeira parte ocorreu o crescimento da desigualdade de 28 municípios atendidos nós temos quatro e os mais de 520 quilômetros nós temos isso hoje os 22 28 até o Eldorado e os 70 aproximadamente até a estação dos irmãos isso tem relação com o seguinte é esse crescimento da desigualdade no acesso ao transporte na nossa região metropolitana está relacionado com outro crescimento da desigualdade que é no sistema de transportes brasileiros e aí há um marco que é 1964 quando nós tínhamos mais de 39 mil quilômetros de transporte sobre trilhos no Brasil quase 40 quando terminou aquele regime político instaurado em 1964 1985 os mais de 39 mil quilômetros tinham sido reduzidos a 29 mil 10 mil quilômetros a menos aqui na nossa região metropolitana inclui deputados João Leite Marília o trecho da estação Bernardo Monteiro até o centro de contagem havia um ramal ali pequeno ramal de 3 quilômetros em alguns horários pois é em alguns horários o trem suburbano Belo Horizonte e Betim entrava até o centro de contagem os treinos regionais não bom esse crescimento da desigualdade no sistema de transportes atingiu não apenas o transporte sobre trilhos atingiu também o transporte hidroviário cadê a navegação de São Francisco navegação de cabotagem no literal brasileiro já foi muito mais pujante do que é hoje então o que nós tivemos foi o seguinte quando em 1985 acabou a ditadura política mas não acabou a ditadura rodoviarista e isso tem a ver com um dos desafios que esta comissão começou a tratar na reunião passada não tenho a menor dúvida de que esse é o maior desafio para o transporte não apenas o transporte sobre trilhos o transporte aéreo o transporte hidroviário é que hoje o quase monopólio rodoviarista passou a dominar tudo e isso nos ajuda a entender aqueles dados da primeira parte que a deputada Marília começou a apresentar essa discrepância entre a região metropolitana de Belo Horizonte e outras por exemplo vamos observar Belo Horizonte e Recife Recife 71 km mais que o dobro da região metropolitana de Belo Horizonte operada pela mesmíssima companhia brasileira de três urbanos CBTU então o que a gente tem é o seguinte essa poderosa força rodoviarista ela opera mas não em linha reta ela sofre alguns percalços a diferentes políticas dois exemplos uma política de transporte sobre trilhos que vem prosseguindo a ferrovia norte-sul é uma ferrovia absolutamente interessante para o Brasil para a interiorização do Brasil evidentemente ela tem que ser pensada de maneira mais abrangente do que foi pensada até agora para cargas e passageiros lembrando aqui também algo que foi tratado na última reunião trata-se de concessões públicas é patrimônio público então obviamente o público tem direito de usufruir não apenas as empresas nada contra a carga é obviamente necessário mas o público também tem direito de usufruir outra mudança com relação a essas políticas rodoviaristas e aí Minas Gerais é uma exceção uma lamentável exceção nas regiões metropolitanas houve desde o início do século XXI uma política de modernização dos trens urbanos metropolitanos metrô tudo isso por exemplo a região metropolitana do Recife que hoje tem 71 quilômetros ela tinha 18 era um trem suburbano com pouquíssimos horários diários ligando a estação central do Recife bela estação por sinal a Jaboatão e hoje tem 71 o que houve? ora as forças políticas econômicas sociais pernambucanas pressionaram e utilizaram bem os recursos outro exemplo Porto Alegre 44 quilômetros abrangendo seis municípios da região metropolitana a rede metropolitana de Porto Alegre era muito menor do que isso para que se tenha ideia nos últimos tempos tinha apenas um par de trens suburbanos diários como aqui o nosso trem Belo Horizonte Raposa e Acima nos últimos tempos apenas um par hoje nós temos lá metrô em 44 quilômetros e ainda se encontra em expansão isso é bom ficar claro como também ainda se encontram em expansão o metrô e os trens leves os trens leves na região metropolitana de Fortaleza e no Distrito Federal então o que que acontece aqui na nossa região metropolitana enquanto forças políticas econômicas e sociais de Pernambuco Rio Grande do Sul Ceará Distrito Federal e outros o caso da Bahia é muito interessante o metrô de Salvador já chegou ao aeroporto eu não coloquei aqui porque está em obras nesse momento encontram-se em obras de expansão as redes de Salvador e de Fortaleza neste momento as obras estão lá continuam e aí a gente chega a problemática da gestão é uma pena que a deputada Marília tenha precisado sair mas eu aí antecipo algo que sei que será discutido pelo secretário Murilo Valadares conhecido desde os tempos de 1975 76 quando juntamente com Túlio eu trabalhava no curso de mestre de obras da escola de engenharia que funciona até hoje como CIPMOI preparação de mão de obra industrial mas a questão é a seguinte o problema fundamental aí é a relação entre público e privado por um lado e a eficácia na gestão exemplos caso brasileiro caso internacionais metrô de Paris e metrô de Nova York são absolutamente públicos estatais não há um centavo eu estou falando de Paris e de Nova York a pátria da propriedade privada da grande propriedade privada inclusive Estados Unidos assim como Paris França o que é que está por trás disso qual a concepção que torna estatal o metrô de Nova York como todos os que eu conheço são poucos nos Estados Unidos é o que está implícito aí é a ideia de que o objetivo desse tipo de transporte não é lucro é melhorar a qualidade de vida das pessoas e a economia deputado João Leite demais autoridades o que acontece hoje na nossa região metropolitana quando na área de construção civil por exemplo e não só nela todo esse pessoal que precisa trabalhar às sete horas da manhã pedreiros faxineiros porteiros etc todo esse pessoal tem que se levantar às vezes quatro horas da madrugada enfrentar duas duas e meia três horas daquele busão hiperlotado obviamente já chega exausto ao trabalho obviamente a produtividade cai e aí para concluir eu vou deixar o tema do debate a problemática da gestão nós temos então nessas regiões metropolitanas metrô inteiramente estatal federal nós temos estadualização no Brasil tem significado privatização o sistema de metrôs e trens metropolitanos do Rio de Janeiro foi estadualizado foi privatizado Bahia que é o mais recente está em obras também privatizado é muito interessante ver como é que isso vai funcionar São Paulo alterna São Paulo tem um sistema híbrido a companhia de trens metropolitanos que herdou aquela rede de trens é inteiramente estatal o estado de São Paulo o metrô de São Paulo continua predominantemente estatal e as novas linhas estão sendo concedidas a iniciativa privada então e aí a gente entra num outro aspecto então a relação entre o público privado por um lado e por outro lado a fiscalização a gestão a gente sabe o que aconteceu com a fiscalização das concessões ferroviárias quantos são as centenas de quilômetros ativados anticontratualmente aqui em Minas Gerais ou seja concessão seja ela qual for para o estado do governo federal para o estado prefeitura tem que ser muito bem controlada e não só no Brasil o que aconteceu no viaduto na ponte de Gênova poucos dias atrás concessão o estado italiano privatizou uma rodovia importante olha ali cadê a manutenção do viaduto então eu concluo com essa essa questão quais seriam as diferentes não deve ser uma única a possibilidade de combinar o interesse público capital privado e fiscalização fiscalização das concessões muito obrigado pela atenção muito obrigado professor vamos ouvir o André Veloso do movimento Nossa BH era tarifa zero mudou? Oi gente funcionando aqui né bom dia gente tudo bom meu nome é André eu sou do movimento Nossa BH que é uma ONG eu também faço parte da tarifa zero que é um movimento social surgido em depois da jornada de junho de 2013 e assim primeiro eu queria agradecer as falas principalmente do pessoal da ONG trem eu acho que muito importante essa contextualização acho que é essa retomada histórica do que aconteceu com o sistema ferroviário brasileiro e eu queria só colocar alguns pontos a primeira questão é que apesar do preço congelado da tarifa ter sido uma das grandes razões do desmonte do sistema ferroviário você tem que pensar também você tem que pensar também tanto a proposta rodoviarista dos governos quanto o fato de que era esse sistema que segurava a onda do processo de metropolização das grandes cidades brasileiras você pega o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte não fosse o trem metropolitano excepcionalmente barato você não tinha a formação das cidades como ela se deu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar eu queria pontuar aqui a gente distribuiu um material aí para quem chegou antes depois quem não tiver pode pegar com a gente aqui mas a gente tem feito um trabalho a partir do movimento nosso BH para pensar principalmente a governança metropolitana dos transportes a gente tem discutido e atuado nisso há algum tempo e tem sido muito difícil porque a gente tem a agência metropolitana que é responsável por uma parte da questão metropolitana mas não é responsável pelos transportes você tem o CETOP a CETOP e a superintendência de transporte metropolitana dando conta dessa outra questão além disso você tem a Metrominas a gente vai em palestras em que tem CBTU e Metrominas brigando uma contra a outra a Metrominas existe desde 1997 tem projetos que ela fez e a CBTU fez são dois projetos diferentes os dois gastaram recursos grandes recursos e não tem decisão sobre o que vai ser feito na questão da expansão do trem eu acho que a gente tem um exemplo bom de governança no sentido de que o Conselho Metropolitano conseguiu contratar esse a partir do fundo metropolitano esse estudo aí que o deputado João Leite leu no começo da audiência então a gente já tem o estudo o que a gente precisa é de fazer a gestão funcionar eu acho que é um nó porque a gente tem essa disputa entre as concessões federais a questão estadual e a questão municipal mas eu acho que a gente acho que a gente podia partir desse estudo partir do que a gente tem como exemplo se você vai discutir mobilidade urbana com o Júnior aqui que é de Sabará a gente se encontra em outros momentos se você vai discutir mobilidade urbana com o pessoal da região metropolitana pode ter certeza que a principal questão para eles é a questão ferroviária a questão do transporte público de qualidade que hoje o transporte por ônibus é totalmente sucateado totalmente o quadro de horários a tarifa vai aumentando o quadro de horários vem diminuindo etc então o que eu queria dizer é o seguinte eu acho que aproveitar a presença do secretário Murilo aqui e assim isso tem que ser um ponto central no plano metropolitano de mobilidade que está sendo elaborado aqui não foi levantado ainda mas o plano está sendo elaborado vai ser terminado em novembro a gente espera novembro ou dezembro mas a gente quer sim a gente sociedade civil a gente quer que essa questão do transporte ferroviário ela seja central mas não só como como acontece desde 97 com a Metrominas que assim uma vontade a gente quer uma proposta de governança quais são os passos vai fazer um procedimento de manifestação de interesse para retomar as ferrovias qual ferrovia ainda está sob jurisdição estadual se existe ferrovia não existe ferrovia sob jurisdição estadual como retomar elas para a jurisdição estadual e pensar assim olha a gente tem que para terminar a gente tem que pensar o interesse da nação é isso que vocês estão dizendo assim a proposta ferroviária é uma proposta de desenvolvimento econômico e social quando a gente retoma a questão ferroviária a gente está gerando emprego a gente está gerando indústria de base a gente está gerando um direcionamento da nossa questão mineradora muito mais saudável do que ficar mandando montanha em cima de trem para a China então assim e além disso a gente gera o desenvolvimento social da região metropolitana conseguindo enfim se conectar então fica aqui o convite para as pessoas pegarem o material para ficarem sabendo o convite para a ONG TREM principalmente para a gente entrar mais em contato fazer um fortalecer uma movimentação da sociedade civil para retomar essa questão e fica aqui o pedido para o governo para o executivo principalmente de que não não deixe o plano metropolitano de mobilidade pela metade e que coloque a governança e a questão ferroviária como questões centrais do plano obrigado muito obrigado André queria convidar tanto o André os membros da nossa BH e também o Júnior que é do comitê de mobilidade urbana da agência metropolitana para acompanharem essa audiência eu te dou três minutos Júnior porque nós temos que entrar na fase aqui das autoridades com certeza Júnior é membro do comitê de mobilidade urbana da agência metropolitana por favor exatamente e represento também a comissão de usuários de transporte público da região metropolitana criado pela CETOP em 2015 eu vi atentamente a fala de vocês com relação a questão da problemática na gestão da importância da governança que o André já abordou um outro ponto também importante é a dependência econômica com Belo Horizonte que é o que a gente está discutindo no plano de mobilidade da região metropolitana e qual que é o problema disso concentra todo o direcionamento das linhas metropolitanas com Belo Horizonte por isso que o deslocamento ali do usuário da região metropolitana ele é tão complicado ele é tão o custo ele é tão alto sem contar as dificuldades e o cansaço desse deslocamento então discutir mobilidade também é discutir desenvolvimento econômico multiterritorial que é uma pauta que eu venho insistentemente colocando lá no plano de mobilidade da região metropolitana que se não a gente discute só a mobilidade desconecta da questão do desenvolvimento econômico isso é fundamental para que a gente dependa cada vez menos a região metropolitana dependa cada vez menos da capital já existe como foi pontuada aqui a questão dos estudos de ferrovia na região metropolitana mas eu destaco aqui um outro ponto importante que foi abordado pelo professor Nilson Tadeu com relação a pesquisa e o planejamento não sei se vocês aqui conhecem o IPUC de Curitiba que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento em Desenvolvimento Urbano ou seja Curitiba faz pesquisa e planejamento desde 1965 qual foi o resultado desse processo em 2014 houve a liberação de recursos da área da mobilidade do governo federal no período da copa o IPUC já estava com 200 projetos na área de mobilidade urbana cadastrados qual foi o resultado disso eles levaram esse material impresso meus amigos para vocês terem ideia foram material impresso em papel foram 5 quilos de projetos resultado grande parte dos projetos foram aprovados na época conseguimos a liberação de 5 bilhões de recursos então uma das propostas que eu vou estar apresentando inclusive no próximo PPAG agora em novembro se não me engano vai ter um PPAG puxando para a nossa realidade que é a criação do IPMU Instituto de Pesquisa de Planejamento em Mobilidade Urbana para a Região Metropolitana sem pesquisa e planejamento dificilmente a gente vai conseguir avançar a gente vai estar discutindo a gestão os problemas os projetos mas pesquisa planejamento é um item fundamental para que a gente possa avançar na mobilidade urbana juntamente das reuniões técnicas que aí um ponto também importante é a criação do Observatório de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana que é um trabalho que a Prefeitura de Belo Horizonte já faz então pesquisa planejamento reuniões técnicas e reuniões abertas isso tem que ser continuadamente sendo feito não apenas determinados momentos senão a gente começa a avançar e a gente para na pesquisa no planejamento nas reuniões técnicas e a gente não avança muito obrigado muito obrigado Júnior tem a palavra agora o secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas e diretor presidente de Planejamento e Monitoramento da Metrominas Murilo de Campos Valadares que eu chamo de bater escanteio e capiciar boa tarde a todos bom dia bom dia a todos é um prazer estar aqui cumprimentar o João Leite a Marília primeiro parabenizar pela comissão acho que a comissão da Assembleia é importante acho que tem que fazer um debate mesmo sobre trem ele não pode ser só que ele não pode ser pontual porque as discussões no Brasil sempre são pontuais então o fato de discutir pontualmente é importante mas tem que entrar no geral eu queria só fazer uma observação rápida aqui sobre a Metrominas a Metrominas ela foi criada e já foi criada há muito tempo atrás e sempre a Metrominas teve diretores e presidentes interino que não recebem o pessoal não recebe não porque não tem nada não tem função os diretores da Metrominas por que que eles vão receber então não recebem apesar que o Tribunal de Contas acha que o Conselho Fiscal tem que receber então a Metrominas os Conselhos Fiscais recebem um real por mês e nunca recebeu ninguém reclamou então não paga quando então a Metrominas foi criada para isso para receber o metrô de Belo Horizonte com a lei de 2001 2002 e naquela época por exigência olha para você ver gente vamos vamos pegar uma história aqui um pouquinho exigência do Banco Mundial devia ser exigência do Brasil o Banco Mundial exigiu que fizesse uma lei estadualizando o metrô para o Banco Mundial fazer financiamento então nós começamos já tudo errado na minha avaliação tudo esquisito torto e eu não vou entrar em muito detalhe todo mundo sabe nenhum governo de Minas de a data de 2001 até hoje quis assumir o metrô da forma que o governo federal apresentou a estadualização ninguém discorda o que se discorda é do jeito de fazer porque o jeito de fazer é repassar para o estado o metrô do jeito que ele está assumindo o estado todos os funcionários do metrô toda a demanda trabalhista todo o passivo que existe do metrô então sempre se esbarrou vamos no português claro esbarrou a retomada a estadualização do metrô independente das posições políticas que existem porque o pessoal da CBTU não quer não tem deputado que não quer então tem muita coisa envolvida mas em suma é isso então nós nunca chegamos a um acordo e para contar essa historinha para depois voltar quando em 2015 a gente fez uma proposta dizendo que a gente depois de muita discussão em Brasília nós fizemos uma proposta por escrito dizendo assumimos o metrô assumimos tudo funcionário passivo tudo o que quiser desde que o recurso para reformular a linha 1 fazer a linha 2 do barreiro e fazer a linha 3 estivesse esse recurso garantido para o Estado se esse recurso estiver garantido a gente assina um acordo e o governo a gente assume tudo essa discussão ela não foi para frente que logo depois teve a discussão derrubada da Dilma e depois em 2000 quando o governo tema sumiu teve aqui um generoso secretário do Ministério da Cidade nos oferecendo a linha 1 sozinha não a gente doa linha 1 a gente aumenta o valor da passagem porque 1,80 não viabiliza a concessão a gente aumenta para 3,20 era a discussão que foi com 3,20 é viável a concessão da linha 1 é viável os estudos indicam que é viável e como a Metro Minas ela é formada pelo Belo Horizonte Contagem nós fizemos uma discussão no conselho de administração de Metro Minas que ninguém recebe também nós fizemos uma discussão lá e chegou a conclusão Belo Horizonte Contagem que não nós não deveríamos assumir a linha 1 sozinha sem a linha 2 então esse ofício também foi mandado para Brasília sem resposta então nós temos ofício dizendo que assumimos o metrô sem resposta temos ofício dizendo que a linha 1 mais dinheiro da 2 era possível discutir também ficamos sem resposta só para contar essa historinha da linha 1 e também a Metro Minas que as pessoas mandaram o ofício aqui o Frederico Antônio de Oliveira Silva participando pela internet lá de Esmeraldas então a linha 1 o que aconteceu a Metro Minas ela em 2000 com o PAC teve a possibilidade da Metro Minas fazer os projetos e a Metro Minas nessa época já teve já teve o diretor remunerado que era fazer o projeto da reforma da linha 1 da linha 2 do Barreiro da linha 3 daquela subterrânea e tinha projeto também para fazer a linha 4 que era para Betim então esses projetos foram executados da linha 1 da linha 2 da linha 3 e da linha 4 quando nós chegamos em 2015 estava a licitação terminou a licitação fez uma discussão com Betim em contagem chegou a ser conclusão que lá é VLT um complemento então esse projeto está concluído está em em término de prestação de conta com a Caixa todo aquele dinheiro 52 milhões que veio para Minas Gerais para Metro Minas vem para Setop através da Metro Minas vem para Metro Minas através da Setop que o dinheiro da administração direta tem que entrar só na direta esse recurso foi gasto fazendo esses projetos então isso o que a Metro Minas fez foi isso quando a gente chegou nós não tínhamos muito mais do que estava só fazendo a linha 4 nós optamos por só existir um diretor remunerado que é o de projeto só existe um diretor são cinco diretores só existe um que é remunerado os outros são acesso os funcionários da Setop que atuam na Metro Minas a Metro Minas nunca fez concurso público não tem funcionário próprio então a Metro Minas é isso aí eu acho que a gente tem que discutir assim só para andando rápido assim eu tenho uma ideia da Metro Minas é um negócio complicado eu te falar mas sem medo eu não tenho medo de falar as coisas eu acho que a Metro Minas deve ser do Estado sozinho e cuidar de estrada de ferro de Minas não adianta você ter uma Metro Minas metropolitana aonde que você tem quem banca a Metro Minas é o que tem que pagar a conta tem que pagar o contador tem que pagar alguma coisa lá a gente gasta 16 mil por mês então eu acho que a Metro Minas deveria ser numa reforma estadual e por quê? porque não adianta a gente fica porque tudo é discussão é bacana discutir mas assim fazer com que o Ministério do Transporte cuide de trem é brincadeira ele cuida de estrada estrada que dá trabalho para ele então assim falar que o DR vai cuidar de linha de ferro ele tem 20 mil quilômetros de estrada tem estrada de terra ponte caindo não tem o tempo inteiro as pessoas estão correndo atrás de de manutenção e cuidar das estradas ou se tem o DENI mesma coisa se não tiver um algo específico vamos assim os deputados estão aqui vamos discutir nós estamos falando em gestão se não tiver um órgão exclusivo não vai funcionar nós vamos passar aqui mais uns 50 anos discutindo a mesma coisa tem que ter um algo específico pode ser pequeno não precisa ser grande tá porque se for grande não vai resolver muita coisa para tomar contra e discutir sobre trilho transporte sobre trilho tanto de carga como de passageiro se não tiver isso eu acho que nós vamos ficar discutindo muita coisa porque a história de linha férrea do Brasil foi uma história não foi muito bacana dava prejuízo depois se estatizou depois se estatizou a história em 19... quanto que o Brasil estatizou em 1956 não é isso? que criou a rede ferroviária federal então a história ela vem toda a história também de transporte sobre trilho no Brasil ela nunca veio gente vamos ser real nós somos brasileiros nós temos que defender o nosso país nunca foi para integrar o nosso povo foi feito para transporte de carga nunca foi nós vamos integrar o país vamos fazer norte, sul, leste, oeste nunca foi para fazer integração do país porque o nosso país dificilmente nós não somos a gente só fala em bandeira do Brasil cantando em nacional falando que é brasileiro mas na prática nós não construímos nós é todos nós não tem um nem outro não nós não construímos a alternativa de integrar a linha férrea no Brasil então essa é uma deficiência mas é só para fazer constatação para dizer assim Marília não teve dinheiro voltando ao assunto então o recurso que o governo federal poderia nos dar para receber a CBTU isso nunca concretizou-se nunca concretizou no assinatura de acordo a doidiligência que chama o que a CBTU tem de patrimônio para passar para o Estado essa doidiligência também nunca foi feita foi estimada tinha a ideia do Banco Brasil fazer mas também não foi feita e também só para falar com o André o CBTU quando nós chegamos na Metro Minas em 2015 na verdade era um pouco verdade o que você falou a Metro Minas se esmou de fazer o projeto sem consultar a CBTU então nós fizemos essa consulta pegamos os projetos entregamos para a CBTU a CBTU analisou todo o projeto da linha 1 da linha 2 da linha 3 tudo isso a gente fez questão de que a CBTU que eles entendem mais do que nós pudesse dizer se aquele projeto contratado estava bom eles deram palpite deram sugestões e deu tudo certo os projetos foram todo o projeto que a gente faz a gente consulta a CBTU porque a gente acha que os funcionários independente de governo os funcionários que entendem eles que tocam aquilo com um arrojo danado viu gente se você souber o sofrimento de que é tocar a CBTU tocar o metrô do jeito que ele é sem recurso os funcionários da CBTU merecem medalhas e troféu porque é complicado trocar eles trocam é como se diz eles batem escanteio e vai lá cabecear tem que jogar muito alto senão não dá tempo de chegar o dia que não der tempo de chegar o trem não vai andar nós vamos ter que torcer para a bola ser muito em cima então gente era isso e agora eu queria só para terminar sobre a concessão porque a gente falou tanta coisa eu tinha que esclarecer sinto muito eu tive que esclarecer a questão da metromina sobre a concessão da renovação eu estou com uma lida eu acho que a gente tem a gente não consegue nesse ano no governo federal um acordo acho que nós não conseguimos um acordo de renovação da concessão nós não vamos conseguir a gente não sabe o estudo que eles têm qual é o valor da outorga vai mais 40 anos que estudo econômico foi feito de viabilidade econômica qual é esse valor que vai ter e para quem vai distribuir a gente já sabe o dinheiro quer ser para Pará e para São Paulo Pará e São Paulo não seria mais justo pelo tamanho das ferrovias a outorga não é proporcional o ISS de concessão é sim o ISS de concessão é proporcional ao tamanho do município por que o valor da outorga o valor que vai ter da possível prorrogação de contratos não seja proporcional aos estados ou faça um acordo com os estados agora se nós eu acho assim não sei não vale a pena renovar com o transporte de carga da mesma maneira que está qual é o compromisso o André falou aqui o André da ONG TREM qual o compromisso transporte de carga dessas empresas de carga para o Brasil elas estão transportando de carga delas 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 então eu estou muito à vontade para fazer esse debate eu acho que a gente o governo do estado já fez uma interpretação foi dia 3 de agosto eu acho que já deve ter recebido dia 4 ou 5 lido eu acho que agora ou se faz não tem eu acho que a comissão da Assembleia ter ido em Brasília foi muito importante foi muito importante e eu acho que a gente tem que tentar discutir para prorrogar um pouco o debate tudo aquilo que é feito correndo às vezes não é bom não não é bom não precisa falar mais nada não precisa falar mais nada não tem que é feito correndo não costuma ser bom então eu acho que tem que ter paciência vai renovar vai então vamos debater eu acho que tem solução para fazer investimento aqui não faz sentido não ser algum recurso para Minas e a gente teve também em Brasília 2016 2017 2018 não resolvi lá não porque a gente só recebe não para receber não a gente fica aqui então a gente os funcionários dos ministérios sempre nos falaram olha luta perdida vocês vão perder tudo Minas é perder tudo então o único jeito que a gente tem que fazer é tentar fazer esse movimento igual está sendo feito e porque nós vamos perder tudo se a gente não gritar nós vamos perder tudo está resolvido o recurso é para Rodanel de São Paulo e para o Pará então nós temos que resistir eu acho que eu acho que é possível porque no Brasil essas renovações o ideal que seja um acordo porque se eu judicializar a gente tem muita chance de ganhar eu acho que o Bahia e Espírito Santo entrou com a ação não foi muito boa por isso que eles perderam se a gente entrar com a ação bem estudada é muito fácil ganhar então a minha sugestão a minha proposta é não podemos do jeito que está não não aceitar essa renovação de forma nenhuma eu vou encerrar por aqui senão já falei demais obrigado muito obrigado eu queria registrar com muito prazer no auditório aqui da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras a presença dos alunos do ensino médio do projeto parlamento jovem eles são da câmara municipal de Itabira acompanha algo que interessa muito pra Itabira nós estamos tratando aqui da antecipação das concessões ferroviárias aquele trem que passa lá em Itabira e em várias regiões de Minas Gerais eu queria dizer pro Murilo que ele falou aqui um sonho eu creio que de todas as entidades não governamentais que se preocupam muito hoje com e nós conversamos com a doutora Vânia do DENIT concessão para os municípios de trechos de ferrovia o município vem a primeira coisa que faz é asfaltar um trecho que é de ferrovia se não coloca o Mar de Assis aqui representando associação de pais e alunos das escolas públicas de Minas Gerais coloca lá a academia ao ar livre e fecha a possibilidade da volta dos trilhos naquela cidade então você ter uma gestão estadual é a expectativa de toda a sociedade civil para que isso aconteça conversamos isso muito com a doutora Vânia lá no DENIT em relação às concessões que são dadas para que a gente não tenha interrupção de trechos lembramos muito da linha mineira que Mariana está preservando mas outras cidades ao invés de manter o trecho lá para a volta dos trilhos asfalta o local vamos ouvir agora o procurador da advocacia geral do estado de Minas Gerais procurador do estado o doutor Cássio Roberto Santos Andrade reconhecendo o papel importante que a advocacia geral do estado vem fazendo defendendo os direitos do estado de Minas Gerais o senhor tem a palavra senhor presidente mais uma vez na condução brilhante dos trabalhos a deputada Marília Campos cansável defensora dos interesses de Minas Gerais na pessoa de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar a todos os integrantes da mesa e cumprimento também a todos os ouvintes trazendo aqui a palavra do eminente advogado-geral do estado que pede desculpas por estar fora de Belo Horizonte na defesa dos interesses do estado mas me pediu que trouxesse aqui uma palavra de cumprimentos e profunda admiração ao trabalho desempenhado pela comissão de modo que a advocacia geral do estado se posta mais uma vez à disposição integral para ajudar Minas Gerais nessa batalha que certamente terá um final feliz inclusive pelos procedimentos que já vem sendo adotados pela própria comissão tal como um vento que vem levantar o mar começou a arrebanhar uma série de segmentos da sociedade civil e o trabalho jurídico então da advocacia geral vem então trazer um respaldo normativo para que a gente tenha então os resultados almejados por essa comissão e por todo o povo mineiro eu gostaria primeiro e atenção especial a deputada que me solicitou com uma preocupação muito grande acerca de quais são os resultados e efeitos que a gente está tomando então é preciso contextualizar que nós temos e o secretário relatou um ponto que a gente desde o primeiro momento teve essa preocupação nós temos uma prorrogação em vista essa prorrogação contratual de uma concessão muito importante de uma ferrovia em minas gerais enfim de todo o sistema modal ferroviário do brasil passando por minas gerais que tem uma posição estratégia e essa prorrogação com investimentos em minas gerais interessa ao povo mineiro então a a importância maior antes até de cumprir o próprio dever é identificá-lo qual o dever que nós devemos ter qual a eficácia de nossa atuação em face do interesse público permanente perene do estado de minas gerais nós temos então dois campos de atuação o primeiro aspecto a se verificar é que nós temos uma legislação 13.448 que criou regramentos para se fazer a prorrogação dessas concessões públicas que já vem há 30 anos essas concessões públicas de ferrovias elas tem regras a serem cumpridas a primeira regra a ser cumprida é que deve a união que é quem faz a concessão dessas ferrovias fiscalizar desde o primeiro dia do contrato se o serviço está sendo realizado efetivado a contento para a população local no caso o estado de minas gerais se está trazendo os benefícios que a concessão de um serviço público deve trazer à população esse cumprimento dessa fiscalização está previsto no artigo 174 da constituição federal está previsto na legislação de concessões está previsto no próprio contrato infelizmente de maneira muito genérica não se sabe as metas que devem ser cumpridas o que sob o ponto de vista jurídico e de eficácia não é uma boa técnica porque não traz uma segurança para os usuários para fazer a cobrança adequada daqueles que estão prestando o serviço esse é o primeiro ponto de atuação da advocacia geral do estado e portanto o estado de minas gerais essa fiscalização da união ela veio a contento nós então fizemos a interpelação extrajudicial essa interpelação tem a finalidade no primeiro ponto de fazer com que o poder concedente que é a união ofereça todos os elementos para que o estado tenha conhecimento se o serviço foi ou não prestado corretamente durante esses 30 anos isso tem uma consequência muito importante na prorrogação porque para que se faça a prorrogação o primeiro requisito é que esse serviço tenha sido realizado de maneira satisfatória muito bem a ação proposta pelo espírito santo e daí um pouquinho porque minas tem essa mistura de prudência e coragem é importante observar os passos dados para verificar se esses passos de fato vão levar ao objetivo ao caminho necessário essa ação teve um problema grave porque dentro do procedimento da legislação essa prorrogação ela passa por três caminhos iniciais que são caminhos de construção ou seja sob o ponto de vista legal não há ainda um resultado pré-estabelecido há uma construção a ser feita com a participação da sociedade civil isso passa pela apresentação inicial da concessionária dos documentos que corroborem que ela preenche os requisitos legais dentre eles que prestou corretamente o serviço que fez os investimentos próprios que apresentou os relatórios anuais enfim que ela está credenciada a ter mais um período de prorrogação a bem do interesse público que vem a se dizer que ao se fazer a concessão está fazendo a concessão no serviço público vai beneficiar o interesse público em primeiro lugar muito bem ao se fazer a propor a ação que o juiz então negou o caminhar inicial a eliminar para o Espírito Santo foi exatamente porque entendeu que houve uma precipitação é como se a gaiola saísse voando atrás do pássaro é preciso primeiro verificar se esses requisitos foram preenchidos e esses requisitos para serem preenchidos devem ser apresentados pelo poder concedente e pela concessionária que é a União e no caso a Vale essa apresentação de documentos deve ser feita e não foi feita daí o que Minas fez uma vez que para que se comprove que há ou não o cumprimento das obrigações é preciso ter acesso a essa documentação Minas então fez a interpelação que é um instrumento previsto legalmente para obter então da União e do poder concessionário essas informações que são vitais essa interpelação foi realizada no dia 6 dentre outros pedidos estava inserido esse pedido que venceu agora a deputada e esses documentos foram disponibilizados está no site da NTT esses documentos trazem agora o segundo problema esses documentos precisam passar por um pente fino tanto sob o ponto de vista legal, jurídico que já está a cargo da Advocacia Geral de Estado quanto também de uma comissão de técnicos que entendam do assunto sobretudo pessoas da STIP daqueles que estão comprando a mesa aqui para que se tenha em cima dessa documentação exatamente a expectativa que se queria acerca dessa ferrovia se foi cumprido ou não e quais são as propostas para se fazer a prorrogação subsequente aí há um primeiro problema a lei 13.448 no seu artigo 6º ela cometeu uma inconstitucionalidade ao nosso ver porque toda concessão deve ser fiscalizada desde o primeiro dia e o que a lei 13.448 fez? Ela reduziu o prazo para a comprovação de que a concessionária estaria cumprindo os requisitos próprios de satisfação do serviço que a gente está aqui vendo que pela realidade não foi satisfeito não foi concretizado muito bem ao invés de ela comprovar documentalmente que desde o primeiro dia ela vem cumprindo com a sua obrigação e entregando um serviço público adequado a lei fez a redução de cinco anos quer dizer a lei fez uma restrição de um dos fundamentos constitucionais que é a fiscalização de um serviço público concedido de maneira adequada este ponto ele traz duas consequências jurídicas a primeira nós temos que ter acesso agora a documentação e se essa documentação não demonstrar isso nós temos que participar da audiência pública e levar os elementos técnicos para que se estamos então num processo de construção como diz o juiz federal lá do Espírito Santo a participação nossa estaria também inserida nesse procedimento de construção ou então nós estaríamos com o produto acabado uma conta fechada se nós temos que chegar até o final da rua nós temos que atravessar a rua e essa travessia é feita por todos e essa travessia vai ser feita agora através da apresentação e aí precisa de fazer uma força tarefa com profissionais multidisciplinares para que se possa então levar quais são sob o ponto de vista de Minas Gerais as deficiências apresentadas nesse estudo e aí entra um detalhe bom, aí é um problema judicial a legislação diz que é os cinco anos e ela vai levar os cinco anos e nós entendemos que isso é inconstitucional então Minas preparou uma ação direta de inconstitucionalidade para tirar esse dispositivo da lei porque ela tem que pegar todo o período essa interposição a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade ela traz consequências graves no sistema jurídico porque ela tira eficácia de uma norma que em princípio tem uma substância que nos interessa e outro aspecto não se pode fazer de existência de processo de método objetivo entrou com a ação direta de inconstitucionalidade ela não pertence às partes até por isso que se chama processo objetivo porque ela não tem partes ela interessa toda a sociedade ela interessa o Estado democrático e direito o que Minas fez? Minas então produziu seu material e aguardou então ter acesso a essa documentação que veio agora para então tomar a estratégia se vai entrar com a DI ou não mas o Ministério Público Federal acaba de entrar o Ministério Público Federal entrou e ao se examinar o teor da ação direta de inconstitucionalidade ele coincide com os interesses de Minas Gerais em coincidindo com os interesses de Minas Gerais o que a Advocacia Geral do Estado fez? através de um belíssimo trabalho capitaneado pelo doutor Valmir a doutora Raquel que foi estabelecer um requerimento de ingresso neste efeito como amicus curi mas foi muito mais além disso para justificar a legitimação de entrada como amicus curi levou toda essa agonia do Estado de Minas Gerais junto levou para o Supremo Tribunal Federal que está concluso para apreciação do ministro Dias Toffoli por que que Minas Gerais não concorda com o procedimento que está sendo adotado sob o ponto de vista primeiro de não termos acesso a qual a qualidade do serviço prestado nesses 20 anos ou mais uma vez que a lei restringiu a apresentação e os documentos ficaram em 5 anos que a gente nem sabe se esses próprios 5 anos já atendem a nossa expectativa o segundo aspecto a ser trabalhado é verificar se uma vez que se faz a prorrogação dessa concessão a legislação exige que se façam investimentos e aí entra o aspecto fundamental muito bem nós não temos acesso se o serviço foi prestado corretamente para identificar as necessidades desses investimentos e esses investimentos tem que por força de lei tem que entrar prioritariamente dentro da malha que vai ser concedida da malha que vai ser prorrogada a concessão uma vez que é como se nós fizéssemos até curioso isso porque se quer fazer utilizar dar a Vale dar a concessionária a possibilidade de fazer a prorrogação quer dizer um direito que ela vai adquirir de ficar mais 30 anos explorando 40 anos explorando essa ferrovia e a contrapartida dela não viria para Minas Gerais quer dizer onde ela ganha o direito isso vai para fora que é o artigo 25 da lei 3.448 muito bem o Espírito Santo questionou isso na ação da justiça federal do estado capixaba e o juiz entendeu que é preciso ver primeiro os estudos quem sabe esses recursos todos não vão vir porque a lei determina que se faça também recursos na malha então por isso não deu a eliminar lá muito bem nós vamos ver agora e vamos questionar nessa construção que é feita se não está aberto o sistema se a lei não exige que se faça o passo a passo até se chegar de fato a concretização da prorrogação então é um momento em que se tem para levar esses elementos para mostrar em Minas Gerais precisa ter que fazer é a carga de investir se é 16, 17 bilhões que estão sendo visualizados nesse programa nacional qual que é a fatia que virá para cá bom como a lei no artigo 25 permitiu que se fizesse além dos investimentos na própria malha em Minas se fizesse investimentos em outro local e esse é o grande problema qual que é o qual que é o volume que será realizado lá e qual que é o volume que será realizado aqui Minas Gerais entendeu que isso é inconstitucional e é inconstitucional por quê? primeiro está direcionando primeiro porque não é proporcional onde você está fazendo a prorrogação onde que está existindo a prorrogação dos direitos não estão sendo realizados obrigatoriamente de maneira vinculada os investimentos ou seja os recursos decorrentes o plus decorrente dessa prorrogação em segundo aspecto que é preciso examinar é que ao se fazer esse direcionamento em outro local a critério da própria União sem a participação democrática de todos estamos na verdade ofendendo um outro princípio constitucional que é o princípio da impessoalidade o outro aspecto ao permitir que se faça através do sistema de prorrogação obra pública em outro local sem licitação pode estar ofendendo também o princípio que permite a participação a competitividade que poderia gerar um recurso inclusive maior daquele que está sendo ofertado neste momento e o terceiro o quarto aspecto relevante que tem a ver com o primeiro lá de trás que é a própria eficiência do sistema se não se comprova que durante esse período todo a prestação de serviço em Minas Gerais foi satisfatória porque se restringiu apenas a cinco anos e ainda não se tem dados com profundidade sobre isso está se fazendo a prorrogação para um concessionário cuja eficiência não foi aferida corretamente então esse artigo 25 está sendo questionado na DI que em Minas Gerais então entrou com os elementos para poder ser mais um participante dessa demanda é importante dizer frisar até para o entendimento geral que uma vez que se trata a DI proposta pelo Ministério Público passa a ser de toda a sociedade todos os elementos todos que vão participar dessa DI a própria sociedade civil com os elementos próprios de participação de audiência pública etc eles são partícipes de uma ação que não tem parte ou seja não tem vencedor e nem tem perdedor tem participantes de toda a comunidade para que se possa então verificar se aquela norma jurídica que está vigorando ela está de acordo com a Constituição e está de acordo com os princípios que vão regrar todo o funcionamento da sociedade outro aspecto importante que foi colocado lá eu acho que é fundamental e que também está na DI e que é o trabalho que é feito quer dizer na verdade nós estamos trabalhando aqui em duas vertentes não sei se eu fui claro a primeira delas era trabalhar vamos colocar assim no campo subjetivo ou seja qual que é o campo subjetivo vamos participar das audiências vamos levar o material de construção desses contratos e através desse caminho influenciar sob o ponto de vista da legislação que está em vigor aquilo que interessa em Minas Gerais e que tem a cobertura da Constituição o outro campo que é o campo objetivo que é no Supremo Tribunal Federal para tirar da legislação não tirar a sua eficácia secretário mas fazer na verdade com que ela retire aqueles excessos que estão trabalhando atrapalhando que ela de fato tem eficácia para o interesse público o outro aspecto que está sendo atacado lá e que na minha percepção é de extrema relevância é que permitiu a legislação que bens públicos com um valor histórico com um valor social é um patrimônio da humanidade porque não se tem ainda aferição de qual que é o valor não tem um inventário acerca desses bens públicos porque quando a legislação permite que o concessionário a seu bel prazer ele fique como então proprietário e faça alienação porque não serve a concessão não significa que não sirva a sociedade porque todos nós sabemos que o valor histórico o valor patrimonial histórico afetado para uma comunidade e isso aí é inalienável e não se tem ainda esse aspecto a legislação permitiu em contrariedade à constituição que exige a proteção desses valores todos que se passa essa alienação sem sequer ter acesso a um inventário desses bens e uma discussão social se eles têm ou não relevância sobre aquela comunidade sobre o Estado e sobre o próprio país e isso também está sendo atacado na ADI então para finalizar eu peço desculpas por ter me estendido nós então temos neste momento duas atuações do Estado de Minas Gerais a primeira atuação o Estado de Minas Gerais interpelou para ter acesso aos procedimentos e ter oportunidade de participação e aí presidente é fundamental que nessa audiência do dia 10 quer dizer Minas Gerais através de todos os seus segmentos e agora a própria procuradoria nossa co-irmã que entra também no procedimento judicial trazendo mais força trazendo peso da instituição que toda a sociedade organizada sobretudo sobre os técnicos com a qualidade técnica que Minas tem produz então os documentos contestatórios daquilo que foi posto que já está na disponibilidade fruto inclusive do trabalho que se iniciou aqui e que possa em cima desse trabalho fazer a influência no procedimento de construção dessa prorrogação por quê? os problemas que eventualmente ocorreram os obstáculos que ocorreram na construção desse caminho doravante são objeto de ações próprias ações de serviços próprias porque a participação fica obstada se o juiz federal de lá disse que não era o momento de entrar com a ação porque tem direito de participação então essa participação deve se dar agora de maneira eficaz com elementos próprios para mostrar aqui precisa investir investir por quê? porque não se pode construir outras obras não se pode construir a piscina da casa sendo que o banheiro e a cozinha estão interditados é preciso fazer primeiro essa construção em casa e esses elementos precisam ser levados lá então a comissão trabalhou abriu as portas provocou o movimento a advocacia geral do estado fez o trabalho jurídico entrou-se então os elementos vieram à tona esses elementos precisam agora ter o pente fino de uma equipe multidisciplinar para produzir então trabalhos que possam influenciar agora a construção que vai ser realizada com audiência pública e que vai chegar até o tribunal de contas e enfim até chegar ao eventual prorrogação via contratual esse é um caminho e o outro caminho que é tirar da legislação aquilo que objetivamente ela já agride a constituição independentemente se é Minas Gerais ou não a beneficiária desses recursos que são esses elementos que eu passei aqui que incluem desde alienação de patrimônio histórico até a possibilidade de prorrogação de contratos sem a fiscalização por todo o seu período isso já está na DI que o Ministério Público entrou e que coincide com o conteúdo que Minas Gerais entende portanto também entrou juntamente que é uma ação sem partes porque interessa todo o povo brasileiro acho que são esses esclarecimentos a advocacia geral do estado continua à disposição dessa comissão e sobretudo em atenção a preocupação de vossa excelência que quase cotidianamente vem instando a atuação de todos na defesa desse patrimônio histórico dessa importância para Minas Gerais que é ter o investimento nas ferrovias um estado que sob o ponto de vista histórico sob o ponto de vista econômico e sobretudo sob o ponto de vista de localização estratégica tem que ser o primeiro o prioritário no recebimento de investimentos para os quais Minas agora está lutando muito obrigado eu creio que doutor Cássio em nome da advocacia geral do estado não deixou pedra sob pedra não é mesmo nós somos homenagens do doutor Valmir e a doutora Raquel não é pela atuação muito obrigado não é creio que em nome da assembleia de Minas Gerais todos nós parabéns pelo trabalho trabalho efetivo e doutor Cássio chama atenção para a importância das audiências públicas que acontecerão então está marcado já dia 10 eu já entrei no site aqui nós entramos né da NTT dia 10 de setembro de 14 às 18 horas e pois é serão publicados posteriormente pelo comunicado relevante local e capacidade em Patinga no dia 12 de setembro de 8h30 às 12 horas Vitória no dia 14 e Brasília dia 18 a audiência pública será conduzida para uma mesa diretora está acertado aqui que a assembleia legislativa é que abrirá uma uma parte assim mais política e depois a parte mais técnica ficará com essa mesa diretora o evento de Belo Horizonte 14 horas a 14h30 é o credenciamento 14h30 a 14h40 abertura e formação da mesa diretora 14h40 a 15h30 apresentação da proposta 15h30 a 15h45 intervalo para recebimento de manifestações por escrito durante a sessão presencial 15h45 15h45 às 16h registro das manifestações por escrito encaminhadas previamente recebidas durante a sessão presencial 16h às 18h pronunciamento dos inscritos por ordem de inscrição às 18h o encerramento de Patinga começará o credenciamento às 8h30 até às 9h e terminará às 12h então creio que o doutor Cássio mostrou a importância de acompanharmos essas audiências que acontecerão eu queria registrar com prazer então a presença do Mário de Assis ele está acompanhado da professora Rúbia Pedrosa coordenadora do encontro de educadores e gestores de Minas Gerais acompanha ainda a professora Rúbia a professora Leomar Moura e a professora Alessandra Silva de Muriaé muito obrigado acompanhando o Mário a reunião dessa comissão vamos ouvir agora o Adão Guimarães e Silva que representa Miguel da Silva Marques superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU BH obrigado pela presença Adão você tem a palavra bom dia a todos bom dia à mesa quem tem que agradecer somos nós deputados pelo convite que foi feito a CBTU de participar desse evento e logicamente toda essa consideração dos senhores conosco eu queria primeiramente colocar eu vou ser breve mas falar em dois momentos que a gente está vivendo com relação ao metrô de Belo Horizonte primeiro vou fazer um breve histórico aqui eu não quero me remontar a datas muito antigas mas para a gente contextualizar mesmo e depois falar do que a gente está vivendo hoje como é que está o metrô hoje bom eu talvez eu venha até concluir aqui o que o secretário Murilo já tenha falado porque a gente tem conversado muito né Murilo ultimamente a CBTU no início dos anos 2000 ela embora naquela época já nós já estávamos já com essa lei da regionalização do transporte público e a metromina já existisse naquela época mas ainda era ainda era uma coisa assim muito digamos assim no campo da intenção e a CBTU como ela vinha já trabalhando em alguns projetos ela investiu muitos recursos naquela época no propósito de expandir o metrô de Belo Horizonte nós fizemos primeiramente na década no início da década de 2000 uma pesquisa origem e destino aqui na região metropolitana toda custeada pela CBTU também contratamos e conseguimos concluir um plano diretor de transporte sob trilho na região metropolitana que foi esses dois esses dois trabalhos foram de fundamental importância para que desse um norte para que a gente trabalhasse a questão da expansão do metrô na região metropolitana o resultado desses estudos nós tivemos naquela época a proposição de sete cenários aqui na região metropolitana onde seria onde se indicaria a implantação de um sistema de transporte de média e alta capacidade como são os metrôs e os veículos leves sob trilhos desses cenários que foram apontados naquela época nós através de estudos e de muito entendimento naquela época com a BH Trans as prefeituras da região metropolitana a própria superintendência da secretaria nós elegemos naquela época além da linha 1 que já operava outros dois cenários que eram os mais carregados em corredores que eram mais demandados de transporte público e esses dois cenários eram exatamente a linha 2 que ligava o barreiro à região dos hospitais passando sobre a avenida Amazonas e o cenário que era da linha da Savassa e até a região da Pampulha naquela ocasião logicamente não se falava em BRT e em outros meios de transporte esses corredores eram altamente descarregados e justificavam a implantação de uma linha de metrô de alta capacidade então como continuidade desse trabalho por volta de 2004 eu participei muito desses projetos por isso que eu tenho isso muito claro na minha cabeça a CBTU contratou uma empresa para desenvolver primeiramente os projetos básicos a macro localização de estações os sistemas de controle um projeto já num nível bem adiantado não chegava a ser ainda um projeto executivo mas era um projeto de engenharia num padrão já bem adiantado e nós começamos a trabalhar nesse projeto dessas duas linhas bom nessa ocasião a gente já tinha mais de um ano de trabalho já desenvolvido veio à tona essa questão da metrominas e da transferência dos sistemas de metrô atendendo a legislação que na época já estava vigente da gente regionalizar esses sistemas então começou nessa época uma grande discussão da transferência foi quando então a metrominas passou a desenvolver os projetos executivos dessas linhas bem como a própria modernização da linha 1 nessa ocasião eu até reafirmo essa situação que o doutor Murilo falou e o André até pegando um pouquinho da sua fala não foi uma questão de briga foi uma questão de entendimento hoje a gente vê a gente tem muito mais necessidade de haver uma definição do que fazer vou voltar nesse ponto mais na frente da minha fala mas eu queria só pontuar a sua fala houve um grande desentendimento na época logicamente que se a CBTU uma corporação que tinha um planejamento e a gente via aquilo sendo de certa forma tirado da da gestão da CBT e tudo que causou vários desgastes na época nas discussões o doutor Murilo sabe muito bem disso mas que foi contornado depois pela gestão dele da própria CBTU de haver esse entendimento na discussão dos projetos bom o que acontece então o que eu vejo hoje que o pessoal técnico da CBTU vê uma completa paralisação de qualquer tipo de investimento no metrô de Belo Horizonte a luz de uma discussão infindável de quem vai fazer isso ou aquilo todas as propostas que são feitas elas esbarram em alguma situação que é desfavorável que não vai dar certo o país em crise não tem dinheiro e vai por aí afora e a gente vê isso internamente que isso virou de certa forma uma muleta de desculpa para não se investir aqui é lógico que precisa resolver essa questão existe uma lei que precisa passar o transporte regional para a gestão regional sair do campo da gestão federal todo mundo sabe disso e a gente precisa resolver isso mas não usar isso como essa desculpa eterna de que vamos resolver primeiro a estadualização ou a privatização ou seja lá o que for para depois investir enquanto isso nós estamos falando de muitos anos eu citei aqui 2004 olha para você ver quanto tempo já passa nós já estamos em 2018 enquanto isso o que a gente vê são esses números que foram apresentados aqui de trens metropolitanos de outras regiões do Brasil que recebem regularmente recursos de investimento enquanto Belo Horizonte para em cima de uma discussão inocua às vezes que não deveria ser do jeito que está nós vemos Recife desenvolvendo com um projeto muito semelhante ao de Belo Horizonte o metrô de Salvador já está operando que não importa que se é da gestão federal municipal estadual seja lá do que for é preciso investir e ter o transporte a gente fala primeiro como funcionário do meio que a gente está inserido mas a gente fala como cidadão da necessidade de ver a cidade da gente com uma melhor qualidade de transporte então essa situação ela carece de uma talvez de uma vontade política de uma intervenção maior e não ficar no campo de discussão polarizada de dois setores um que opera o outro que planeja e não se tem uma solução definitiva para isso é preciso encaminhar isso e o que a gente vê eu até faço um apelo aqui aos deputados que estão aqui presentes a gente tem vivido muito o seguinte pensar que a CBTU está parada e não está fazendo solicitação de recursos de investimento ao governo federal ela não está todos os anos nos planos que a gente faz nos planejamentos estratégicos da empresa a gente contempla várias ações de modernização de sistema mesmo de expansão mas não há nenhuma vontade política eu não vejo não vejo sinceramente eu já estive em Brasília diversas vezes no próprio CBTU do Rio de Janeiro onde é a administração central a gente não vê nenhuma vontade política de bancadas mineiras lutando para ter um metrô de Belo Horizonte num nível como tem em São Paulo e outras grandes cidades por que não? porque todos os políticos que você conversa a respeito disso vêm com essa história da regionalização da estatalização e precisa resolver isso primeiro e vai por aí afora então essa discussão é preciso ter um fim é preciso ter não só do corpo técnico da CBTU eu tenho outros amigos aqui que estão aqui presentes também da CBTU sabem muito bem do que eu estou falando a gente sabe o que é preciso fazer nós temos vários projetos na CBTU que precisam ser executados até para o metrô não parar a gente precisa uma linha que está operando ela precisa de investir em modernização as coisas ficam velhas estragam as estações precisam ser reformadas receber sistemas novos hoje a gente já tem uma inteligência tecnológica muito grande nesse setor no setor metroviário e a gente está ficando cada vez para trás e para trás e para trás em cima de uma discussão infindável dessa situação quem é então eu faço um apelo é o seguinte é preciso a gente ter um terceiro ator que talvez seja a vontade política os políticos se investirem nisso para a gente resolver essa situação então esse é esse é o cenário que a gente vê hoje e é bom a gente participar eu fico imensamente assim agradecido da gente participar desses eventos para a gente poder falar sobre isso se não a gente fica enclausurado enquanto CBTU enquanto técnico numa mesma instituição sem sair para fora para conversar sobre isso então é preciso chamar a gente para a gente participar como o doutor Murilo falou a gente tem um conhecimento técnico muito grande a gente já CBTU já funciona aqui há 30 anos nós temos outras cidades com técnico altamente qualificados temos um envolvimento com todos os metrôs do Brasil com técnico de dar mais alto conhecimento nessa área é preciso usar a gente para poder fazer isso prosseguir então deputado é uma pena muito obrigado só concluindo eu queria falar aqui sobre o Júnior que ele falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante as discussões que está tendo sobre os fóruns sobre mobilidade na cidade sabe Júnior eu participei um tempo atrás em alguns momentos que falava sobre mobilidade no plano diretor do plano diretor metropolitano não sei se você tem conhecimento dele e naquela ocasião se falava muito no conceito da centralidade então eu vejo o seguinte às vezes eu procuro meio que na nuvem identificar quais as políticas públicas que estão sendo feitas hoje para que esse conceito da centralidade ele se afirme porque pensar em mobilidade simplesmente para resolver questões pontuais de necessidade corredores grandes é preciso pensar na centralidade para você evitar que as pessoas façam grandes deslocamentos para poder resolver um problema de transporte que fica menos grave quando você quando a pessoa naquele lugar onde ela vive ela tem todos os serviços e tem oportunidade de trabalho coisas desse tipo assim eu não sei se os governos em todas as esferas estão trabalhando com políticas públicas para isso isso também faz parte desse trabalho é isso deputado eu agradeço imensamente a oportunidade de falar e peço o Miguel que é o superintendente nosso coincidentemente a agenda dessa reunião coincidiu com a reunião que periodicamente os superintendentes das regionais do Brasil fazem no Rio de Janeiro inclusive hoje ele está lá mas pediu para eu transmitir um abraço e agradecimento pela oportunidade de participar muito obrigado muito obrigado Adão e alegria para a gente ver servidores assim tão comprometidos é sempre uma alegria para a gente a gente vai descobrindo o que ficou no Rio de Janeiro ficaram as confederações e o CBTU ficou no Rio de Janeiro também tem que mudar rápido o CBTU as confederações lá eles escalam árbitros suspende jogador faz a tabela faz o faz o regulamento dos campeonatos precisamos mudar as confederações e o CBTU para Brasília também vamos ouvir agora a Vânia Cardoso servidora da unidade ferroviária do DENIT pelo menos uma saudação não é doutora Vânia essa amiga das ferrovias eu só quero agradecer pelo convite para integrar a mesa cumprimentar a todos dizer que o DENIT dentro da pequena competência dele com relação às ferrovias que ele se tornou proprietário da malha arrendada em função da extinção da rede ferroviária tem tentado fazer o trabalho da melhor forma possível tentado auxiliar as ONGs que nos procuram o pessoal da ONG TREM tem tido um contato bem estreito com a gente inclusive participamos de uma reunião com o doutor Fernando no Ministério Público Federal com o pessoal da ONG TREM e estamos trabalhando doutor deputado para tentar ver uma forma de ceder os trechos que foram devolvidos pela concessionária mas é como foi bem dito pelos colegas que tem essa atuação junto à ferrovia o que a gente sente é realmente é uma carência de uma política pública macro de investimento no setor ferroviário de forma que propicie as ONGs ou as empresas que tem esse interesse de reativar os trechos possam ter uma estrutura para poder operá-las como bem disse o pessoal da Metrominas da CBTU a gente sente falta de ter uma estrutura organizada para demandar com relação à ferrovia hoje isso está pulverizado a gente tem as concessionárias tem o DENIT tem a NTT tem a CBTU tem a Metrominas então quando você fala de ferrovia hoje a gente está falando só aqui em Minas Gerais nós temos três concessionárias temos a MRS a Vale a VLI que é a FCA então você tem aí vários entes relacionados à ferrovia então é preciso realmente a gente estruturar um órgão central para tomar conta para estruturar realmente esse debate porque senão a gente fica como disse a deputada na última reunião nesse jogo parecendo que é um pingue-pongue mesmo um ente empurrando para o outro mas é que infelizmente as competências hoje elas estão muito fracionadas isso dificulta às vezes o trabalho das entidades dos órgãos de conseguir dar um direcionamento para as ferrovias então assim em nome do DENIT eu quero dizer que a gente está muito feliz com essa iniciativa da Assembleia Legislativa a ferrovia a gente sente que estava abandonada realmente principalmente aqui no nosso estado e a gente acredita que essa comissão vai conseguir alavancar essa retomada da ferrovia aqui no nosso estado muito obrigada obrigado doutora Vânia o SNAR está lembrando a minha deputada Marília que os documentos que Minas Gerais solicitou advocacia geral solicitou eles estão disponíveis no site da NTT toda essa busca de explicação eles estão tentando fazer agora depois de tudo se Minas Gerais não provoca nós não teríamos explicações então eles estão disponíveis obrigado SNAR pela lembrança professor Nilson Tadeu Ramos tem uma palavra por favor no microfone por gentileza eu gostaria de completar o que o André falou e a deputada Marília com relação a questão da estadualização eu precisei sair porque veio a Globo News para fazer uma matéria sobre essa questão e eu não podia deixar essa oportunidade pela abrangência falando de uma questão histórica da Bahia Minas mas enfim mas está dentro do nosso contexto então aí eu perdi a palavra do secretário Murilo mas o colega aqui me atualizou bom essa questão da estadualização eu acompanhei em parte quando eu estive lá na superintendência da CBTU e eu sei que é um problema tem questões legais tem questões financeiras envolvidas então é um processo que precisa ser bem discutido mas por outro lado e eu queria dar um exemplo aqui para a deputada Marília do que aconteceu com o Transurb eu acho como o Adão falou a primeira a primeira questão que a gente podia encaminhar e eu acho que até via a Assembleia deputada era que a a STUBH saísse saísse das garras da CBTU vamos dizer assim entendeu que ela ficasse como a Transurb a Transurb o governo federal ele é majoritário mas praticamente as decisões são todas tomadas a nível de Estado eu acho que seria um passo que aí não teria um impasse como tem agora eu acho que poderia ser construído e o que aconteceu com a Transurb eu acompanhei esses três projetos antes de serem plantados na época que eu trabalhava no Ministério dos Transportes Recife Metro Rec aqui era de metrô e o Transurb Porto Alegre acompanhei os três antes de serem plantados o metrô de Porto Alegre na verdade a linha dele era Canoas Porto Alegre que 15 a 16 quilômetros eu acho hoje ele está com 44 ele está até Novo Hamburgo que se deu depois dessa possibilidade de estadualização então o governo ainda está lá ligado ao Ministério das Cidades mas ele tem voz ativa no interesse de resolver as questões é isso eu vejo a aflição do Adão que ele está falando agora nós estivemos juntos lá eu sei muito bem o que é aqui por exemplo o orçamento na época era 90 milhões a primeira coisa que era contingenciada era investimento a linha 1 até hoje não foi completada mas o metrô aqui participa 2 ou 3% da demanda da região metropolitana mas acontece que na área de influência dele ele é muito importante e também eu acho que seria um passo para a gente começar a trabalhar as outras os outros ramais do estado e da região metropolitana e a outra questão que eu gostaria de novo bater nessa questão e aproveitando a fala da colega Vânia o DENIT é fiel depositário dos ramais que foram devolvidos e tem cedido para ONGs e prefeituras que tem interesse eu acredito que o estado poderia fazer esse papel de se tornar fiel depositário dos ramais daqui do estado que foram devolvidos e enquanto se discute o encaminhamento de projetos para recuperação e utilização eu acho que esse seria um papel importante que não requeriria dinheiro basta é uma decisão política então eu acho que isso são ações que são importantes que podem ajudar nesse contexto é óbvio que agora temos que ter cuidado com essa audiência com essa questão da renovação porque isso pode jogar um balde de água fria nesse processo então eu estava falando até com o procurador aqui dever de casa viu Coutinho para nós aí tentar olhar o que está lá no site para tentar apoiar a Assembleia na próxima audiência do dia 10 porque também tem a ver porque se desmontarem isso pronto e essa tentativa de o estado ficar com uma fiel depositária para tentar parar esse desmonte que está acontecendo porque não adianta a gente ficar discutindo porque não tem mais como eu falou algumas já foram pavimentadas outras foram arrancadas os trilhos enfim então eu acho que a preocupação é essa então eu acho que se cada um fizer a sua parte a gente juntar dá para a gente conseguir um avanço nessa questão institucional que eu acho que é a mais séria que tem até porque como ela falou a interlocução no governo federal está difícil porque você vai tratar com quem nesse caso do fiel depositário é basicamente eu acho que é de NIT basta mas outras ações é a NTT como é a questão da resolução e da lei agora enfim eu acho que seria um encaminhamento interessante essas duas coisas a questão de assumir os ramais como fiel depositário estado e a segunda é tentar estudar o modelo lá da Transub que eu acho que já seria um avanço grande nessa questão da regionalização que o Adão falou obrigado só um complemento aqui dois conventos rápidos eu não falei do plano de mobilidade metropolitana ele deve terminar em dezembro não sei se é possível mas independente disso vai demorar dois, três anos para ser implementado não é um plano que você tenha a integração das mobilidades vai demorar então temos que aproveitar esse estudo que está sendo muito bem feito para colocar para colocar em prática a outra questão Marília que eu estava além do órgão tem uma coisa que não vai adiantar se a gente não fizer nós já estamos velhos na vida já estamos experientes se não tiver recurso não vai fazer não abaixo devia fazer assim abaixo quem quer investimento no Brasil tem que começar a escrever abaixo o caixa único abaixo o caixa único o caixa único ele é de quem é forte o caixa único ele é de quem é forte e nós somos fracos para disputar o caixa único eu quero saber quem é que dá conta de disputar o caixa único tendo na frente preciso falar os órgãos tendo na frente preciso falar quem disputa o caixa único são muito poderosos aqui em Brasília então o dia que fizeram o caixa único acabou o investimento em estrada no Brasil porque na hora que vai dividir não sobra não sobra então nós também além disso temos que inventar um jeito não sei quando se vai ter gestão mineira gestão do estado em rodovia em ferrovia vamos botar x por cento do orçamento nesse negócio aí se não o estado vai assumir vai fechar igual sempre fez no Brasil se não tiver garantia de orçamento lá é 0,5% 0,1% do ICMS ou sei lá se não fizer isso não vale a pena entrar nessa aventura para entrar nisso isso é uma aventura para entrar nós temos que entrar assim vamos fazer aonde estão os recursos nós vamos tocar caixa único do Brasil todos os economistas antigos que defendiam o caixa único hoje estão arrependidos que viram que o caixa único não faz investimento o caixa único é de quem é forte e nós somos fracos Obrigada Murilo só antes passar um pouco para as intervenções que estão sendo solicitadas depois a gente devolve para quem da mesa quiser se posicionar quero convidar o Júnior antes anunciar a presença da senhora Ana Maria Nogueira Rezende está aqui ainda Ana Maria é historiadora e mestre em ambiente construído e patrimônio histórico sustentável da UFMG Obrigada pela presença seja uma convidada permanente dessa comissão Bom, Júnior eu vou pedir a todos que não ultrapassem a mais do que dois minutos devido ao adiantado da hora depois o senhor Nelson Dantas Bom dia quero fazer uma pergunta para o senhor Murilo se o senhor é favorável pela criação ou instalação do IPMUM Instituto de Pesquisa e Planejamento e Mobilidade da Região Metropolitana juntamente da criação do Observatório da Mobilidade Urbana da Região Metropolitana e se o senhor for favorável se o senhor é favorável inclusive de incluir essas duas propostas no plano de mobilidade da região metropolitana e se o senhor concorda que já tem que dar início ao planejamento e construção desse instituto já a partir de 2019 Muito obrigado Próximo da ONG TREM deixa para responder tudo no final Murilo o senhor Nelson Dantas Bom dia eu sou da ONG TREM e a gente nota o seguinte que nos últimos 50 anos o desenvolvimento nas cidades se deu dando as costas para a ferrovia a gente trabalha em conjunto o uso e ocupação do solo com o transporte e para a retomada da ferrovia nas cidades a gente precisa que a cidade volte a ter contato com o transporte ferroviário existe uma metodologia para isso que chama TOD que é o transporte orientando o desenvolvimento aí eu pergunto principalmente ao Nilson e ao Adão Nilson da UFMG e o Adão o que vocês acham de a gente ter uma cidade como Belo Horizonte que é uma cidade considerada já uma metrópole e segundo a UITP a União Internacional de Transporte Público as cidades grandes são ter um centro forte as cidades muito grandes são policêntricas e a gente deveria ter essas novas centralidades associadas às estações de trem se sim se estão trabalhando em conjunto CBTU Agência Metropolitana de Desenvolvimento pelo Estado e a Prefeitura as Prefeituras e no caso da retomada dos trens de subúrbio se a gente deveria pensar num plano diretor que adensasse o entorno das futuras estações Muito bem complexo isso o próximo da UCIP a Pito o senhor Sérgio Mota Bom dia a todos eu não teria uma pergunta mas eu queria só fazer uns comentários que na realidade as opiniões trataram de tudo mas eu queria frisar bastante numa coisa que eu acho que é super importante aquilo que foi dito em que nós não temos uma gestão ferroviária no Estado de Minas e a gente quer recorrer a alguma coisa não sabe aonde vai se é na Prefeitura se é no DETRAN se é no DENIT se é na ANTT enfim e que o nosso problema de transporte coletivo de urbano desde 2013 eu fiz um levantamento e nós tínhamos uma possibilidade muito boa de colocar um trem de Sete Lagoas até o Horto Florestal pegando ali o pessoal tomaria ali o metrô e outro de Itaúna até o Eldorado onde eles tomariam o metrô também aproveitando os vagões que a Vale do Rio Doce desativou pela compra dos novos vagões para rodar na linha deles nós colocaremos 30 vagões em Sete Lagoas 30 vagões em Itaúna e com dois trens de 15 nós traremos aproximadamente 180 mil pessoas por mês para vir de Itaúna de Vinópolis gastando uma hora e vinte uma hora e meia de lá para cá a mesma coisa de Sete Lagoas para Belo Horizonte mesmo tempo atenderíamos 15 localidades tanto de um lado quanto de outros Sete Lagoas Poder de Moraes Pedepoldo Matuzinhos Vespasiano Lagoa Santa enfim General Carneiro e chegava até o Horto Florestal do lado de cá nós também temos 15 lugares só não vamos parar em todas pararíamos em 5 localidades tanto de um lado quanto do outro para não ter perda de tempo porque funcionaria como se fosse um metrô o pessoal das proximidades iria para aquela que teria o embarque isso traria em 2013 quando fiz 3 milhões de receitas a mês eu acho que é uma coisa agora como pedir a quem pedir para se compartilhar a linha você vai nessas concessionárias elas não querem ver passageiros de jeito nenhum então é uma coisa que a gente fica perdido a gente corre aqui corre ali e não obtém resultado nenhum no nosso caso por exemplo eu tenho um projeto que é um trem específico Belo Horizonte Inhotim 51 km com um projeto é um trem de passageiros utilizando os vagões do Veracruz totalmente reformados transformados em alto luxo com duas viagens por dia de manhã cedo para lá estacionariam dentro do Inhotim uma estação a ser construída dentro do Inhotim e voltariam no fim da tarde é um projeto sensacional espetacular que a gente não consegue que a MRS nos libere a linha para poder rodar são só 51 km eu já fiz essa inspeção já fiquei em duas estações no meio do caminho Sarzedo e Souza e Nosquez eles têm na atualidade nove trens por dia de seis da manhã às sete e quinze da noite os dois dias um numa estação na terça-feira outro na outra estação na quinta passaram apenas nove composições e entre elas uma hora e quarenta uma hora e trinta de média nosso trem com uma hora chegaria em Brumadinho no Inhotim e no fim da tarde voltaria com uma hora e pouco para Belo Horizonte não temos condições de temos alguém que pressione isso nós precisávamos ter um um órgão superior que chegasse a MRS e dissesse a linha é pública a linha é federal a linha é do povo então vocês têm um contrato essa cláusula que permite que qualquer empresa pública privada consiga esse direito de rodar em dois horários e a gente uma ONG uma CIP pressionar uma empresa dessa é impossível então nós temos que ter uma espécie uma rede ferroviária federal é dona da linha a linha do povo então acho que nós precisamos de ter realmente um órgão em Minas Gerais que tome conta das nossas linhas porque o que está acontecendo é uma barbárie é uma barbárie eu estou vendo a fotografia do quadro do João Leite aqui quando vi lembrei porque sou filho ferroviário meu pai era engenheiro da rede chegou a diretoria e foi engenheiro residente em Sabará é uma pena que essa ponte não exista mais a Vale desmanchou para não haver nenhuma possibilidade de passar de Belo Horizonte para Sabará então nós não temos mais ligação de Belo Horizonte em Sabará eles tiraram a ponte tem uns três ou quatro anos mais ou menos nós estivemos lá vendo isso então quer dizer tem acontecido barbáries dentro da nossa ferrovia e em prejuízo do próprio país e ferrovia é uma área do povo não é da concessionária a concessionária alugou e está usando e não tem nenhuma cobrança como já foi dito aqui ninguém cobra nada deles eles fazem o que bem querem bem entendem e a gente fica aí tentando fazer alguns projetos benéficos para o povo para Minas para o Brasil que é um trem de turista desse para Inhotim tem 35 mil visitantes mesmo em Inhotim conclua por favor é e isso o trem dois trens por dia não comporta o passageiro todo aos visitantes de Inhotim está bom? Obrigado muito obrigada senhor Sérgio aproveitando que numa dessas audiências que nós tivemos se eu não estou enganada foi dito que as concessionárias no caso essa responsável por esse trecho transporte de cargas e transporte de passageiros deveria ser licitado pelo estado uma vez que é entre municípios mas é uma oportunidade para o Murilo depois falar sobre isso o próximo é o senhor Zenilton patrocínio da MP Engenharia dois minutos viu senhor Zenilton bom dia a todos parabéns pelas abordagens é muito gratificante como cidadão ouvi-los são dois posicionamentos que se resumem num só o primeiro diz respeito a uma condição de neocolonialismo do século XIX acontecendo em pleno século XXI onde está esse fato? nós somos o meio do caminho Minas e fomos por muito tempo expressivos nesse contexto agora com o novo desenho logístico nós seremos apenas fornecedores de insumo minério e vamos receber de volta produtos com valor agregado para nosso mercado consumidor estão construindo o que a natureza já tinha feito com a Serra da Mantiqueira com o desenho logístico de uma ferrovia norte-sul que bloqueia a possibilidade de trazer para o interior de Minas particularmente sua capital a possibilidade de indústrias de transformação e de valor agregado na produção agropastoril ou da fronteira agrícola de oeste e vamos nós cada vez mais ficarmos ilhados porque tudo que será feito para além da barreira da norte-sul ferrovia será drenada para os portos do sul e para os mercados transformadores e agregadores de São Paulo mesmo para voltar como produto a ser consumido por nós ou exportado para o exterior gerando divisas para aquele estado esse é o neocolonialismo local em no século 19 as nações ricas faziam ferrovias de integração e nas colônias eles faziam ferrovias de exploração é o que está fazendo e nós estamos deixando e estamos brigando obviamente correto para transporte de passageiros achando que esse é o X da questão não é é preciso ficar alerta porque Minas está sendo ilhada segundo ponto a lei 13 448 desculpa tem bastante coisa subreptícia como foi já denunciado aqui o artigo 25 26 o 34 mas tem pior o 36 que desnacionaliza o patrimônio ferroviário muito obrigada senhor Zenilton antes de passar para os nossos convidados só convidados nós temos aqui para as considerações finais lembrando que é importante a gente agilizar para a gente concluir a nossa audiência eu queria falar três questões a primeira uma alerta ao Estado tanto ao Murilo como também ao doutor Cássio sobre uma ação do Ministério Público Federal que foi inclusive anunciada numa das nossas audiências onde o próprio Ministério Público Federal ele solicita recursos em caráter indenizatório para se investir em rodovia no anel rodoviário então eu acho que se nós hoje em todas as nossas audiências a gente denuncia a ditadura do rodoviarismo né até no momento onde se entra com uma ação e reivindica indenização em função de descumprimento de contrato na indenização se pede para investir não na ferrovia mas na rodovia então eu queria alertar ao Estado né através do Murilo e também do doutor Cássio como que a gente pode entrar nesse debate no sentido de conversar com o Ministério Público Federal né para que a gente é é nesse processo de busca de cumprimento de contrato que era investimento em ferrovia que a gente traga esse recurso para o investimento em ferrovias no Estado de Minas Gerais segundo o seguinte é essa audiência de hoje ela é marcada pelo menos por duas questões que eu acho muito importante a primeira se não foram todos e todas que colocaram aqui mas quase 100% das pessoas que se manifestaram colocam o problema da ausência de interlocução no governo federal no governo estadual para se discutir ferrovia seja transporte passageiro seja transporte de carga e me alivia muito a proposta que o Murilo colocou ao trazer para essa mesa o debate de que vamos investir numa empresa que cuide das nossas ferrovias então que seja a Metro Minas mas que seja a Metro Minas do Estado não nos moldes que ela é hoje compartilhando as suas ações com os municípios de Belo Horizonte e de Contagem que aí o Estado assumiria a discussão das ferrovias o transporte sobre trilhos em todo o Estado não estou aqui discutindo se nós temos investimento ou não mas até para ter investimento precisa de alguém ou de instituições que busquem esses recursos e talvez um dos nossos grandes problemas em Minas Gerais é essa ausência de alguém ou de entidades ou de institutos que comecem de fato a fazer uma escolha política para garantir o investimento em ferrovias em Minas Gerais então me alivia muito essa posição sua Murino que é do governo do Estado da gente já começar a fazer esse debate no sentido de que alguém ou uma secretaria ou até mesmo a Metro Minas no formato que é passe a cuidar das nossas ferrovias em Minas Gerais a outra questão eu não sei se ela é menos consensual ou mais consensual minha opinião é de que nós devemos ter um posicionamento em nível nacional de que a gente não faça antecipação das concessões nesse ano final de festa final de governo com ausência de transparência em todo esse processo com a criação de fundos que agora entra recurso para o Pará depois de ação judicial Minas vai ter a audiência mas apenas para discutir o trecho do Espírito Santo Minas Gerais onde está sendo discutido que inclusive o recurso disso vai para o fundo ou vai para São Paulo a gente não sabe ao certo então essa ausência de transparência ela compromete todo esse debate na minha opinião vou até conversar isso com o deputado João Leite com o deputado Roberto é que a gente tenha um posicionamento se possível unificado para essa audiência da NTT de que não tenha a antecipação das concessões em função de todo esse processo do descontentamento que está colocado já explicitado pelos estados então eu acho que eu não sei se todos tem essa opinião mas eu acho que seria importante que a gente tivesse posicionamentos para essas audiências que vão ocorrer aqui em Minas no dia 10 e no dia 12 em Patinga é claro que a gente vai manifestar posicionamento defendendo o interesse de Minas mas eu acho que a gente deve se nortear por um posicionamento geral contrário antecipação das concessões então eu acho que essa audiência de hoje ela cumpre um papel importante de construção de posicionamentos e eu concordo muito com o posicionamento que o Adão expressou que às vezes a gente fica paralisado em termos de iniciativa porque na verdade é isso a gente fica paralisado em buscar recursos paralisado em fazer planejamento ou até de construção de propostas em função de ausência de um formato de gestão se fica estadualizado se não fica estadualizado eu até acho que deve ser descentralizado acho que dá para cuidar melhor quando descentraliza mas não justifica a ausência de investimento que nós estamos tendo em ferrovias em Minas Gerais não justifica a ausência de fiscalização e o abandono dos trilhos em Minas Gerais então eu acho que a gente sai daqui hoje de uma certa forma mais coeso com mais aliados eu acho que a CBTU também expressou um posicionamento importante juntamente com o governo do estado através da CETOP e também da GE e da própria representação da Universidade Federal que tem acúmulo nesse debate e da sociedade civil no sentido da gente ter uma posição mais sólida para defender os interesses do nosso estado eu passo a palavra agora para aqueles que quiserem fazer a consideração final primeiramente para o Murilo só responder o Júnior aqui o Júnior eu sou contra então fecha a agência acho que não resolve Curitiba tem ok agora se criar órgão criar órgão não resolve agência metropolitana nós vamos acabar com a agência metropolitana e criando um instituto de planejamento metropolitano beleza agora os dois órgãos não eu sou contra acho que os dois órgãos não fazem sentido a outra coisa é sobre o concordo com a Marília que eu acho que é um absurdo o dinheiro de 500 milhões que o Ministério Público quer vai investir em um anel rodoviário tinha que investir no trilho se tem uma multa de trilho se tem uma multa das empresas concessionárias de ferrovias essa multa tinha que ser para trilho pode ser até para CBTU tem que ser para trilho não pode ser rodovia rodovia eu vou até dar informação aqui Marília não é só interlocução mais interlocução que nós fizemos com o anel rodoviário não demos conta de fazer nada não é só interlocução não querem fazer investimento no anel rodoviário de Belo Horizonte pasme você que a semana passada chegou uma consultora aqui conversar comigo ela está fazendo o estudo de viabilidade técnica e econômica para ver se licita o projeto do anel rodoviário para ver se licita o projeto do anel rodoviário inventar o tal do EVTE EVTA EVTA óbvio se eu vou fazer uma rodovia nova eu preciso ter um estudo óbvio a velha não precisa mas é uma imposição que eles fazem para fazer então vão estudar daqui uns dois anos apresentam o EVTA depois então assim não é falta de interlocução nós tentamos não resolveu nada concordo acho que o dinheiro de ferrovia tem que ser sobre trilho e não adianta falar assim não o transporte é muito interessante essa discussão essa discussão tem muita gente em Brasília que faz só para confundir a gente eu não entro nessa ah não o transporte lá de o transporte é estadual o plano de mobilidade disse o estado licita licita aquilo que não é dele como é que eu vou licitar uma concessão que não é minha eu vou licitar transporte passageiro numa ferrovia que não é minha aí chegaram em Brasília falaram olha Minas Gerais tem que dizer se concorda ou não com o aumento da tarifa do metrô falei o que eu tenho a ver com isso não mas o transporte é estadual eu falei eu faço gestão do transporte do metrô ficou dois anos Brasília discutindo isso para chegar à conclusão lá no Rio Grande do Sul uma decisão judicial dizendo que o estado não tem que dar palpite naquilo que não é dele mas Brasília acha os burocratas acham que nós temos que dar palpite não é meu eu não gesto eu não sei o custo não sei de nada vou dar palpite ah não concordo discordo então assim vamos tomar cuidado com as pegadinhas que as pessoas fazem sobre o que é do estado o que não é licitar nós podemos fazer só para dizer eu visitei também a Iotim a ideia inicial era olhos da Iotim impossível aquilo ou secciona a linha ou então o turista vai ficar duas horas anda de 20 10 km por hora não tem jeito então ali ali não tinha ali não dá aqui que tem que ver aqui é viável porque eu já fiz essa inspeção também já andei você anda 20 km por hora e o trem de carro está atrapalhando ainda de propósito então é preciso de é preciso de tem gente sim quem estava estudando isso era a Kodemig a Kodemig estava interessada de fazer um projeto de viabilidade de turismo só que aí não foi viável olhos d'água e Iotim não foi possível fazer porque viu que não era viável mas tentaram fazer então é só isso um abraço a todos obrigado pela oportunidade de falar obrigada Murilo passar a palavra para o senhor Cássio deputado eu apenas para agradecer a oportunidade de participar ao lado de pessoas tão qualificadas um debate tão importante para Minas Gerais parabenizar a comissão que faz um trabalho significativamente histórico que vai repercutir em todas as searas de importância do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e reafirmar o compromisso da Advocacia Geral do Estado de estar onde quando e o que for necessário na defesa intransigente dos interesses do Estado de Minas Gerais e por consequência do seu povo muito obrigado e estou à disposição obrigada senhor Cássio passar a palavra para o senhor Nilson primeiro eu queria tentar responder a questão que o Nelson colocou sobre a capacidade estruturante mais ou menos vou resumir assim dos transportes sobre trilhos não muito longe não muito distante da nossa realidade nos anos 60 na área urbana que os bondes fizeram isso acabaram ele com o rodoviarismo dos anos 60 mas os bondes boa parte da expansão urbana e metropolitana não foi feita a partir dos bondes que chegaram a ter com o Recife 800 km de linha de bondes isso também é questão regional é a mesma coisa o que os três regionais foram no passado para desenvolvimento estadual e com relação às estações como também elemento estruturante desse equilíbrio regional eu lembro agora recentemente eu estive em Berlim bem típico do que você está falando por exemplo não sei se você conhece a Alexander Platz lá no Berlim Oriental é bem isso é aquela harmonia com o desenvolvimento urbano aquela estação e a integração intermodal você vai para qualquer lugar do país e até do mundo porque você se liga àquela linha expressa que vai até a Suíça então assim é óbvio que os sistemas sobre trilhos são sistemas de organização estrutural isso não tem não tem dúvida sobre isso é uma lástima que foi abandonada e o que nós estamos pagando hoje nessa perda de mobilidade e no custo social que isso representa é justamente essa lacuna dos transportes sobre trilhos na matriz tanto urbano e metropolitano na matriz nacional e na carga o que os o que os cabineiros fizeram a gente colocar a gente de joelho foi bem foi bem expressão disso que a gente está falando do que a gente está lutando de uma maneira essa greve dos cabineiros foi isso parou o país por quê? simplesmente o que está faltando na matriz é essa essa representação da ferrovia que já foi no passado muito importante dito isso eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite e eu acho que é sempre interessante a gente está debatendo e espero que a gente daqui evolua para essas questões para tentar barrar essas tentativas mais uma vez de destruir o que ainda resta obrigado obrigado senhor Nício passar a palavra para o senhor Adão eu queria responder ao Nelson até complementando o que o professor Nilton já falou eu vou ser bem sincero com você nos projetos que foram idealizados no passado embora esse conceito da centralidade não é uma inovação no último plano diretor ele já existia em planos anteriores eu te confesso que isso não foi muito considerado não porque esses projetos foram baseados na pesquisa origem distinta que foi feita que eu te falei no ano dos anos 2000 a partir dos grandes corredores das demandas que se projetavam para esses corredores então os projetos eles foram de certa forma idealizados ou escolhidos em função desses estudos não se pensava assim de uma maneira mais efetiva na questão da centralidade eu citei a centralidade aqui porque no último plano diretor como foi isso foi foi a base do trabalho do plano diretor pelo menos eu entendi assim na época nas poucas reuniões que eu participei eu achei isso muito interessante isso é uma coisa a se procurar agora logicamente que o plano diretor ele projeta 30, 40 anos nós estamos falando de uma coisa mais emergente agora que é uma situação que a gente precisa resolver um corredor do Amazonas muito carregado e outro e vai por aí afora mas sendo honesto com você não se discute os projetos hoje de mobilidade pelo menos a CBTO não está fazendo isso pode ser um erro mas não está fazendo não se discute os projetos à luz dessa centralidade que foram citadas lá a centralidade aqui vai ser assim aquela vai ser assada e a ligação dessa com essa não está se discutindo isso não isso realmente é uma falha porque se houve um planejamento para isso ocorrer deveria estar sendo pautado os novos projetos eu não sei se eu te respondi mas é outra coisa deputada Marília eu só queria fazer só um comentário aqui porque eu vejo o seguinte parece que nós estamos discutindo assuntos embora falando sobre trilho mas de uma relevância muito diferente uma das outras quando eu vejo a parte técnica o Zenilto falando ali nessa questão estratégica nacional de se pensar nessa questão dessa ilha que Minas Gerais está se tornando é um fato que eu não sabia não estou atento a isso mas a discussão por exemplo quando fala na carga em abrir janela para passar um trem de passageiro é uma discussão que foge às vezes do conhecimento da gente então eu vejo que a gente está discutindo um assunto de uma relevância muito grande mas num ambiente muito comum que talvez devesse ser tratado como uma certa como é que eu vou falar separado não mas por exemplo discutir a carga discutir a concessão discutir e outros assuntos correlatos a isso num fórum específico com pessoas e quando se fala em passageiro passageiro metropolitano então é uma discussão muito própria para quem está discutindo passageiro de longa distância tem um outro discurso talvez a gente pudesse estruturar isso é só uma sugestão que eu me perco eu não consigo contribuir em nada quando se fala em carga por exemplo mas quando se fala em transporte metropolitano de passageiro quando se fala em metrô em transporte de massa na questão da integração que nós não tratamos aqui que é um assunto importante isso não se fala em transporte de passageiro sem falar em integração é preciso que outros atores também estejam presentes nessa discussão porque eu falo muito isso às vezes quando se fala muito em metrô em expandir metrô e constrói terminal mas não conversa com o outro lado lá que é o cara do ônibus por exemplo que ele tem que parar lá integrar com o metrô discutir uma política tarifária que há anos não se discute no nosso ambiente aqui não se fala em política tarifária são ações às vezes intempestivas o metrô é 1,80 passa para 3,20 porque existe uma necessidade de regionalizar estadualizar não se projeta aí deu no que deu voltou tudo atrás então assim um planejamento errado tomando iniciativas intempestivas sem ter um projeto mais a longo prazo então assim se pensa em expandir vamos para lá porque lá é o melhor mas se ir para lá mantendo esse estado que a gente vive hoje dos corredores carregados com linhas de ônibus agora nós já temos um novo ator que são os aplicativos de transporte que estão interferindo muito muito fortemente no transporte coletivo então assim esses fóruns de certa forma não existem nesse ambiente nosso de discussão em lugar nenhum se senta para discutir isso política tarifária então eu bato nessa tecla sempre a gente vai ser feliz e ter um transporte de qualidade quando quem participa ganha tem que entender o papel social de entidades como a CBT ou a secretaria mas tem que entender o papel do cara lá que quer dinheiro ele ganha dinheiro ele não é bonzinho não tem ninguém bonzinho nisso não é preciso discutir formar opinião e ter as empresas as entidades que participam ter a remuneração adequada o usuário ser bem atendido e esses fóruns não existem não existem então é isso muito obrigada senhor André deputada deputada ela quer quem você quer falar antes de mim pode falar só um instantinho nós vamos concluir as falas aqui depois a gente avalia se a gente vai abrir que a gente está nas considerações finais está bem eu vou passar rapidamente aqui em alguns assuntos que foram tocados é o seguinte há 63 anos que o estado de Minas Gerais não liga para o que acontece nas suas ferrovias foi no ano que ele vendeu a rede de media viação então de lá para cá tudo o que aconteceu de ferrovias em Minas Gerais foi decidido ou no Rio de Janeiro ou em Brasília ou então na sede das empresas então nós estamos pagando sim o preço pelo desleixo essa ação agora do governo de estado questionando uma atitude de Brasília é uma novidade em 63 anos com 63 anos de faz o que vocês quiserem certo então Belo Horizonte por conta disso por conta das concessionárias e tal ela virou simplesmente um corredor de passagem de cargas em direção a portos não sai nada de Belo Horizonte daqui de carga para coisas nem para os portos Belo Horizonte não leva não sai carga de Belo Horizonte de trem certo o que a gente vê passando por aí é passando de lá para cá e para porto vagão vazio para cá vagão cheio para lá para porto é isso que Belo Horizonte virou agora eu queria comentar a respeito da ação da procuradoria que é de extrema importância e é o seguinte embora tardia embora são ações tardia porque o estado de Minas Gerais está prestando atenção há mais tempo no que está acontecendo mas é extremamente importante isso e eu queria lembrar o seguinte foi tocado já no assunto inclusive para o senhor que quando a gente lê essa 3448 que permite essa renovação inclusive antecipada a gente vai se revoltando da primeira linha a última mas tem um tem um dos tem um dos capítulos assim são os mais que mais me revoltou pessoalmente é exatamente esse que ele cita de que permite inclusive que essas concessionárias vendam tudo que não interessa a elas elas podem fazer dinheiro com tudo se elas não se elas não quiserem por exemplo lavra os três corações eu não me interesso mais elas podem vender as estações elas podem vender os pátios elas podem vender a linha pode vender o material que está lá pode vender tudo elas podem vender e enfiar o dinheiro no bolso independente de mais nada você já citou esse absurdo que é a disponibilização do patrimônio mas isso é de uma gravidade de uma brutalidade com o patrimônio ferroviário e isso está lá tranquilo passou pelo congresso nacional está lá e é um dos pilares da 13.448 certo é uma das coisas com que as concessionárias contam que vai aliviar o que os compromissos que elas têm hoje de manter o patrimônio que está na mão delas além de não precisar manter ainda pode vender e fazer dinheiro então é um absurdo é uma coisa então esses são os pressupostos essa é a mentalidade da 13.448 que permite além de outros absurdos como esse a renovação quer dizer é tudo você viu então quando a deputada fala que a gente tem que dar uma posição uníssona contra essa história de renovação antecipada é porque junto com ela vem coisa que nós vamos chorar eternamente eternamente isso é de uma gravidade brutal porque acabou-se a possibilidade do estado de Minas por exemplo achar que é importante para ele manter citando recitando o mesmo exemplo por exemplo lábra os três corações certo porque se a concessionária achar que aquilo não interessa ela vende aquilo ela vende certo nem abandona mais é vende então é um negócio inacreditável essa lei da renovação certo é um negócio brutal quando o Adão fala aqui que nós estamos misturando os assuntos nós estamos misturando os assuntos porque é tudo farinha do mesmo saco nós estamos colhendo nós estamos colhendo essa inexistência de transporte metropolitano de passageiro em Belo Horizonte por conta da destinação do que havia para transporte de carga entendeu então as coisas são correlacionadas transporte de produtos exatamente que não são nem daqui são passagem de produtos então as coisas são muito interconectadas tudo isso é muito interconectado agora a gente vê CBTU eu sempre a minha leitura eu já falei isso aqui na comissão e outras oportunidades eu sempre percebi a partir dessa história de estadualização aqui da operação do metrô eu sempre percebi a CBTU sendo escorraçada aqui de Belo Horizonte que eu sempre já falei que é um erro brutal porque onde a CBTU é bem tratada bem recebida valorizada o negócio está indo para frente certo agora nós estamos com essa história de metrôminas que é uma imposição da lei bom nós estamos aqui no lugar que muda a lei então vamos rever esse negócio porque nós não ganhamos nada com essa história desse fantasma metrôminas pairando em cima da CBTU a CBTU fica de mão em pé travada vai investir num negócio que daqui a pouco vai passar para outra mão como é que fica então eu sempre achei que isso é uma coisa assim que a gente tem que parar com essa história de metrôminas reavaliar tanto é que nós vamos essa conversa porque o prejuízo é muito grande e só para finalizar aqui o doutor Murilo na realidade nós temos dois caminhos sim possíveis para a Inhotim tem a estação a saída da estação central e a saída do Belvedere sim ela é possível eu não sei o senhor parece que talvez o senhor tenha sido participando daquela tal viagem que fizeram com o pessoal da academia com o pessoal da agência onde a MRS tratou de demonstrar que era impossível chegar a Inhotim de trem então que mal tratou para caramba quem fez aquela viagem dizendo que aquela viagem leva horas cinco horas dez horas para chegar de trem porque pôs tudo quanto é trem de carga no meio do caminho e tal aí o senhor participou dessa viagem mas nós temos sim duas alternativas e as duas são possíveis com pequeno esforço muito obrigado obrigado doutor André deixa eu só passar para o Adão não desculpa para o Antônio Augusto conselheiro da ONG TREM rapidamente até porque todos nós temos uma questão de transporte premente para os locais de almoço e de trabalho à tarde agradecer pela organização pela condução aqui da da sessão de hoje e inclusive pela síntese aí dos trabalhos da comissão até o momento muito interessante e terminar com uma sugestão que se incorpora que se incorpore ao funcionamento permanente da comissão que haja que sejam convidados para participar permanentemente é claro que o secretário Murilo Valadares não poderá estar aqui sempre mas pode designar uma representação da Secretaria de Estado dos Transportes uma representação permanente da CBTU e uma representação permanente da Procuradoria e tudo mais para contribuir um trabalho e fazer como já faz a Sociedade Mineira de Engenheiro a ONG TREM e outras organizações sociais para esse diálogo crescer uma ótima sugestão já incorporada pela mesa falta agora o nosso convidado Renato Pessoa Procurador da Assembleia para fazer sua consideração final Presidente eu gostaria só de agradecer o convite Procurador da Assembleia para participar desse evento e coloca a Procuradoria que está sempre à disposição dessa comissão quando necessário muito obrigada Sr. Castro quer complementar eu só corroboro as palavras colocadas pelo colega só para dar um esclarecimento quanto ao time jurídico que às vezes é um pouquinho diferente do time de gestão quando a MP ela foi publicada já houve a propositura de ação direta de constitucionalidade tramitando desde a MP então quando essa questão já estava judicializada tinha que fazer o monitoramento dela apenas para ver se ela coincidiria com o que o Estado iria adotar quando se deflagrasse o procedimento subjetivo próprio agora de prorrogação e quando o Espírito Santo se adiantou o que aconteceu? o que o juízo colocou? aguarda-se a fase preliminar de acesso aos documentos então a questão sob o ponto de vista de Brasília estava judicializada desde a MP era aguardar o Supremo Tribunal Federal no andamento dele até porque às vezes é importante deixar as ondas chocarem para a gente poder examinar o que sobra na espuma para verificar o procedimento que Minas faria de maneira mais cirúrgica e quanto ao procedimento específico de prorrogação o próprio Espírito Santo teve um pronunciamento judicial dizendo que precipitou porque era preciso ter acesso primeiro aos documentos para depois se posicionar em relação a eles que é o momento agora só para dar um experimento muito obrigado seu caso eu consulto a doutora Ana não não bom então quero agradecer a presença de todos e todas aproveitando para convidá-los para próxima audiência que vai ser promovida pela MPT dia 10 onde vai ser discutido o trecho Minas Espírito Santo dia 12 audiência em Patinga e contando aí com as devidas indicações por parte dos órgãos do governo para garantirem presença representação para a gente fazer um acompanhamento conjunto dessa nossa luta que é os trilhos em Minas Gerais muito obrigada pela presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados das convidadas e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e do público em Minas Gerais